Olá, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação, na verdade, mais uma não, né, para vocês, é a primeira formação que a gente vai fazer aqui junto com a Microsoft. Então, eu vou me apresentar, eu sou a Ana Paula, eu estou junto com a Caroline e a Thelma à frente dessas formações da Microsoft desde quando começou a pandemia, né, então a gente já fez aí algumas formações com dirigentes, com alguns PCNPs, com alguns setores administrativos das diretorias, o pessoal interno aqui da secretaria, a gente já fez com alguns diretores de escola, a gente também está fazendo algumas formações via centro de mídias, né, alguns de vocês já devem ter visto aí a gente fazendo formação do Teams, do Excel, do PowerPoint, enfim, várias ferramentas que a gente está trazendo aí para auxiliar todo mundo nesse momento, não só nesse momento, né, mas é como um aprendizado, né, às vezes a gente, às vezes não, a gente tem a ferramenta, mas não necessariamente a gente sabe utilizar. Então, eu trabalho na EFAP, eu trabalho lá no setor de educação à distância, né, então todos os cursos que vocês veem auto-instrucionais lá do AVA passaram por mim, né, que a gente que faz essa parte aí de ambientação e verificação dos cursos, mas vamos lá. Então, hoje aqui a gente está na formação, essa formação a gente colocou aí para os professores que estão na função hoje de Proatec, aqui, a gente colocou também para a PCNP de tecnologia, que... Vocês me ouvem, gente? Eu estou escutando um chiado. Carol, Fernanda, você me ouve? É o meu, é o meu. Ah, então tá, então eu vou continuar aqui. Então, gente, olha, essa formação a gente pensou para vocês, os Proatec, os diretores de NIT, né, porque a gente não fez nenhuma formação voltada para esse público de tecnologia e também para os PCNPs de tecnologia. Algumas pessoas podem ter participado das ações anteriores ou terem visto algumas formações que a gente fez no Centro de Mídias, mas a gente pensou hoje numa coisa especial para vocês, tá bom? Então, a dinâmica vai ser o seguinte, isso aqui é um evento ao vivo, alguns de vocês estão colocando no chat que não estão conseguindo entrar com o domínio, então eu vou explicar para vocês o que é o domínio da secretaria. Se vocês olharem aqui, a gente está fazendo esse evento por um outro domínio, que não é o arroba professor, não é o arroba educação, a gente está fazendo um evento pela Prodesp. Então, por isso que muitos de vocês, quando vocês vão mandar no chat ou quando vocês entram, estão como anônimos. Então, a gente pede, por favor, quando vocês mandarem mensagem no chat, e se você estiver como anônimo, coloque o nome de vocês, porque daí se a gente for fazer a pergunta e a gente for colocar a pergunta de vocês ou responder vocês, para a gente saber com quem a gente está falando, tá bom? Como eu disse, as dúvidas de vocês, no decorrer, vocês podem colocar no chat. Estou eu aqui, a Carol e a Thelma, a gente está lendo o chat, a gente vai responder vocês, porque a gente não trabalha na Microsoft, mas a gente está quase lá, de tanta formação que a gente já fez, a gente já está bem especializada, digamos assim, principalmente no Teams, né? Que a gente está trabalhando bastante. Então, antes de eu passar a bola para o Fernando, que é o nosso formador da Microsoft, e Carol, se você quiser também se apresentar, depois você fica à vontade, aí a Thelma também, vamos fazer uns combinados. Então, como eu disse, vocês não, nesse evento aqui, como é um evento ao vivo, só nós conseguimos a voz e a imagem. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat, tá? Que a gente vai interromper o Fernando quando for uma pergunta aí no contexto, ou a gente responde mesmo vocês pelo chat, tá? Tentem colocar aí a pergunta mais explicativa, mais explícita possível, para a gente conseguir aí ajudar vocês. Então, para começar, esse é um evento EFAP e CITEM. O Marcos Barros, o Marcão, era para estar aqui. Eu estou tentando ver se ele consegue entrar aí no meio da nossa formação, tá? Ele ia fazer abertura, porque o Marcos é nosso parceiro aí, né? O pessoal da CITEM, a gente está fazendo todas as formações aí em parceria com a CITEM. Então, se o Marcos conseguir, ele vai entrar aqui com certeza, tá? E aí, gente, é assim. Todos os servidores da secretaria que têm o e-mail arroba professor ou arroba educação, que esse é o e-mail nosso oficial da Microsoft, têm direito a cinco licenças do pacote Office, tá? O Fernando vai explicar para vocês como que baixa esse pacote Office, aonde você encontra, tá? Eu só estou dizendo para vocês que a gente tem direito a essas cinco licenças. E como que eu sei qual é o meu e-mail Microsoft oficial, né? Então, toda vez que vocês acessam a sede, vocês têm lá no menu superior direito, vocês têm lá o nome de vocês e aí logo embaixo tem e-mail Microsoft, e-mail institucional Microsoft e e-mail institucional Google. Então, quando vocês forem usar as ferramentas da Microsoft, a gente utiliza o e-mail da Microsoft, né? Então, se você vai usar o Teams, se você vai usar ali associado o Word, o PowerPoint, o Excel, como a gente vai ver o Sway, o Forms. Então, é sempre bom a gente usar o mesmo e-mail. E institucionalmente, a gente geralmente usa esse e-mail da Microsoft, né? Porque a gente usa o Outlook, a gente faz agendamentos pelo calendário, enfim. Então, é legal vocês conhecerem esse e-mail, tá? Então, como eu disse, muitos de vocês têm esse e-mail arroba professor e esse e-mail arroba educação. Dentro da instituição secretaria, nós temos esses dois e-mails, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando vocês marcam um evento, o Fernando vai falar melhor sobre isso, marca o evento ou marca alguma reunião, alguma coisa, se você está, você tem um e-mail arroba professor e você convida alguém do arroba educação, pode ser que ele entre como anônimo, pode ser que ele entre como convidado. Por quê? Porque você está usando, você... Apesar de a gente pensar que a gente está na mesma instituição, para o contexto aí da Microsoft, você logou com o arroba professor, é uma instituição, digamos assim, é um domínio. E o arroba professor é outro domínio, tá? Então, são dois domínios diferentes, então, tratam-se como duas empresas, duas instituições diferentes. Por isso que, às vezes, dá esse problema. E aqui, a gente está como o Prodesc, então, são três diferentes, tá bom? Mas isso não tira os méritos e não deixa a gente não utilizar ou ter menos recursos, tá bom? Então, chega, acho que eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para o Fernando. O Fernando, gente, é o nosso braço direito dentro da Microsoft, ele trabalha na Microsoft, ele está trazendo aí, ele é nosso educador, e ele sempre traz aí as nossas formações, enriquecendo as nossas formações com as ferramentas, com as atualizações e todas as novidades aí da Microsoft. Fernando, bem-vindo, a aula é sua. Olá, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Sei que vários estão ansiosos aí, estou vendo várias mensagens já no Perguntas e Respostas. Como a Ana falou, esse aqui é uma interação um pouco diferente, tá? Então, a gente está no evento ao vivo. Se vocês quiserem interagir, vocês têm acesso aí à ferramenta de PR, né? A ferramenta de perguntas e respostas do evento ao vivo. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua consideração, sua reflexão. Não vou conseguir garantir que eu vou ler todas, porque só para vocês terem uma ideia, a gente já está chegando a quase mil participantes nesse evento. Então, são muitas perguntas, a gente já tem aí umas 160 perguntas aí no evento, né? Então, a gente vai fazer alguns momentos de pausa para ler essas perguntas, para interagir com vocês. Mas a ideia hoje aqui é que vocês, né? Como o próprio nome do evento já diz, a gente vai explorar recursos do Office 365 focados no Teams, né? E a ideia desse nosso primeiro dia de formações, a gente vai ter aí cinco formações, cada uma com um escopo diferente, com um objetivo diferente. Então, se você está com dúvida lá no Forms, por exemplo, a gente vai ter um dia de Forms, você, sei lá, quer trabalhar a criatividade, a gente vai ter um dia para fazer isso lá com o Sway. se você quer entender melhor como funciona o OneDrive, como funciona o OneNote, a gente vai ter um dia para isso também. Então, peço que segure a ansiedade um pouco, mas a gente vai ter todos esses dias aí para a gente mergulhar a fundo em diferentes ferramentas, né? A ideia aqui hoje é que a gente trate sobre comunicação e trabalho colaborativo. A gente tem um termo para isso aqui na Microsoft que a gente chama de Modern Workplace, né? Como tudo é em inglês aqui, vem principalmente dos Estados Unidos, mas é o ambiente de trabalho moderno, né? Então, como que a gente pode modernizar nosso ambiente de trabalho, né? Como que a gente pode tornar o nosso ambiente virtual, o nosso dia a dia, um pouco mais fácil, né? Com algumas coisas automatizadas, né? Como que a gente reduz o número de e-mails, por exemplo? Então, não sei se vocês, se vocês têm esse problema, tiveram esse problema também, mas o WhatsApp sendo dominado, né? Durante esse período de home office, então o nosso WhatsApp teve uma mistura de grupo de amigos com grupo de família e com grupo de trabalho, né? Então, como que a gente pode separar melhor isso? Como que a gente pode melhorar a nossa vida no dia a dia, né? Então, a gente... São algumas das coisas que a gente vai tratar aqui hoje utilizando as ferramentas do Office 365, tá? Então, basicamente, a ideia é a gente explorar o Office 365, olhar junto do que tem nesse ecossistema, né? Vocês têm acesso gratuitamente com o e-mail institucional de vocês da Microsoft, só entrar lá na sede e buscar pelo e-mail de vocês da Microsoft, é arroba educação, tá? Ou arroba professor, né? Então, é o e-mail que está lá na sede, é só você ver lá, quando você entra na sede, vai estar seu e-mail Microsoft lá no canto superior direito, tá? Então, com o seu e-mail Microsoft, basta se logar na plataforma do office.com, www.office.com, posso colocar aqui o site, mas é, jogou office.com no buscador aí, no Google ou no Bing, qualquer, na barra de endereço aí, na sua internet, office.com, você vai ser levado para dentro da plataforma, se loga com o seu e-mail institucional e você já vai passar a ter acesso a todo esse ecossistema que a gente vai tratar aqui hoje, inclusive, a oportunidade de instalar o pacote office no computador de vocês, tá? Eu estou vendo muita dúvida pipocando aqui, gente, vai ficar gravado, vou ter acesso depois, ficará disponível o link, né, para assistir essa formação depois, e só para falar, a gente bateu aí mil participantes, a gente está em 1.050 participantes, o material vai ficar disponível, vai ficar disponível, está sendo gravado, depois desse evento aqui, a gente tem acesso à gravação, tanto Ana, Carol, Thelma, vai disponibilizar para vocês aí a gravação dessa formação, então não se preocupe, ah, vou ter que sair em 1 hora, não tem problema, fica essa 1 hora, aproveita, depois você sai, e depois você consegue assistir a gravação, tá? Então, é isso, a gente vai hoje, é um pontapé inicial, aqui, para a gente começar, é, a falar de um ambiente de trabalho moderno, a falar das facilidades de utilizar algumas aplicações, né, e como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, com essas ferramentas, tá? Então, é, na próxima formação, tá, se alguém sentir falta hoje, não sinta, na próxima formação, a gente vai, a partir do que a gente tratar hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no aspecto pedagógico, né, então a gente está tratando aqui de um ecossistema do Office 365, voltado para a educação, tá? Então, hoje, a gente vai tratar de trabalho moderno, do uso dessas tecnologias digitais no dia a dia, fazer quase que uma, que uma introdução zona aí, nesse universo para vocês, e aí, na próxima, é, na próxima formação, a gente vai entrar de cabeça, nos recursos de ensino, aprendizagem, nas ferramentas pensadas, né, foram criadas pensando na interação, é, professor-aluno, numa interação remota, numa interação assíncrona, assíncrona, se bem que hoje, esse conceito de interação, é quase que uma coisa só, né, então, é, a gente vai junto nessa caminhada, tá? Vou tentar ir o mais devagar possível, vou tentar, sempre olhar as perguntas de vocês aqui, fazer uma pausa, a Carol, a Ana, a Thelma, estão de olho nas perguntas aí também, se tiver uma pergunta, é, se tiver alguma pergunta, que seja de caso de vida ou morte, elas me interrompem aqui, param, a gente responde, a gente conversa um pouco, tá? Então, a ideia também é que vocês tragam casos de uso, né, não só perguntas, mas que vocês tragam aí, é, que vocês tragam aí coisas do dia a dia de vocês, para que a gente possa também fazer algo contextualizado, né, a ideia não é eu vir aqui e despejar um monte de informação em cima de vocês, mas que vocês troquem, que a gente troque entre si, que vocês troquem entre si, né, vocês colegas de trabalho, então, a ideia é que a gente explore todo esse universo no começo juntos, tá? Então, tem umas perguntas aqui, onde vai ficar a gravação? Calma, fiquem tranquilos, vocês vão ser avisados da disponibilização da gravação, fiquem em paz, né, não vai ter um link para já, que a gente vai mandar, ó, a gravação vai estar aqui, calma, a gente vai entrar em contato, fiquem tranquilos, beleza? Fernando, Oi, pode falar, Ana. Não, é importante falar para eles, eu, eu esqueci de falar dessa questão da gravação, e também, gente, fiquem tranquilos, como o Fernando falou, assistam a formação, depois vocês vão ter acesso aí a, a gravação para vocês assistirem e mexerem, mexerem no aplicativo, no Teams devagar, com calma, explorarem, né, que a ideia é sempre a gente explorar para a gente aprender mais, e também, Fernando, a gente esqueceu de falar, que para quem não conhece, o ano passado a gente fez um guia de utilização do Teams, tanto para servidores, quanto para alunos, tá, e a gente vai disponibilizar aqui, a gente vai colocar daqui a pouco no chat para vocês, esse, esse caminho para vocês chegarem nesse guia, tá, e só complementando, para eu não te atrapalhar mais, Fernando, eu coloquei no chat para eles a emenda que a gente fez, para eles saberem o que a gente vai trabalhar hoje, tá, legal, legal, é verdade, tem uma emenda compartilhada aí, né, é um, não vou, não vou chamar, não vou ter a ousadia de chamar de emenda, é um roteiro, né, que a gente tem com alguns tópicos, claro que em um momento ou outro, esse roteiro pode ir para um lugar, pode voltar, né, de acordo com as dúvidas que vocês têm, coisas que é importante falar, ah, é obrigatório eu usar isso aqui, é obrigatório eu usar o Teams, ou eu usar o Classroom, é obrigatório isso, aquilo, nada aqui é obrigatório, o que a gente está fazendo aqui, é mostrando para vocês, as possibilidades de ferramentas que vocês têm em mãos, o que vocês vão usar, né, como vocês vão usar, aí é do dia a dia de cada um, né, e aí é do dia de problemas, dos contextos, dos desafios que cada um de vocês tem, né, eu, claro, posso apresentar aqui as melhores práticas, claro, com as tecnologias Microsoft, né, estou com um crachá da Microsoft aqui, mas nada é obrigatório, né, o que a gente vai mostrar aqui é que, poxa, vocês têm acesso gratuitamente a todo esse universo, a todas essas ferramentas, você pode usar, está aí para vocês usarem, é de vocês essas ferramentas, tá, então, ah, não é obrigatório, ah, vou ter que trocar isso por aquilo, não, mas se você achar sentido, se você achar sentido, pode trocar, pode passar a usar, é, está aí para vocês terem acesso, para vocês utilizarem mesmo, beleza, então, vai ficar gravado, gente, vai ser disponibilizado, fiquem tranquilos, assistam tranquilos a formação, não se preocupe com depois, onde que eu vou achar depois, vocês vão ser informados, tá, fiquem tranquilos que vai chegar em vocês essa gravação posteriormente, beleza, então, vamos lá, vamos começar, eu queria começar primeiro, em vez de eu já entrar e sair falando de Office 365, eu queria começar primeiro tratando, ouvindo de vocês, e aí a gente vai ver o reflexo desse resultado aqui na tela, tá, eu estou utilizando aqui uma ferramenta e web, que se chama Mentimeter, tá, essa ferramenta é para ela medir a percepção de vocês, de acordo com as perguntas, com algumas perguntas que eu vou fazer aqui, eu estou deixando um link, aí no Perguntas e Respostas, e um código, né, é um link para o site chamado que é www.menti.com, M-E-N-T-I, está aí no Perguntas e Respostas, do lado tem um códigozinho, entra nesse site, joga esse código, para vocês responderem algumas perguntas aqui, e a gente vai ver a evolução, dessas respostas junto, tá, eu tenho uma primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e aí eu queria entender a percepção de vocês sobre esse termo aqui, o que é tecnologia para vocês? então, para você responder essa pergunta e aparecer a resposta aqui, entra no site aí, que eu acabei de colocar, www.menti.com, e joga esse código aqui, que eles vão pedir, 19-39-09-8, tá, então, essa ferramenta aqui, ela se chama Mentimeter, é uma ferramenta que tem aí, um modo gratuito para vocês usarem, vocês podem utilizar até dois slides dentro dessa ferramenta, então, legal, a gente já tem uma resposta, interação, acho que a pessoa quis colocar evolução, então, com uma palavra, gente, o que é tecnologia para vocês, tá, tá aparecendo algumas respostas aí, eu coloquei o link no Perguntas e Respostas, o link é www.menti.com, e o código é 19-89-09-8, então, inovação, interação, não precisa ser digital, tudo que facilita o trabalho, modernidade, indispensável, legal, tem umas coisas bem bacanas aqui, esse modo aqui de respostas, é o modo de mapa de palavras, então, ele deixa em destaque, em maior tamanho, né, as palavras que estão sendo mais faladas aqui, no caso, a inovação, evolução, e conhecimento aí, estão no centro, tá, mas tem várias palavras permeando aí, acessibilidade, ó, evolução, inovação, tá pau a pau aí, tá, então, esse mapa, ele vai mudando de acordo com as palavras que vocês vão jogando, tá, então, para quem quer usar essa ferramenta, algum dia, alguma informação, mentimeter.com, é uma ferramenta super legal, não é da Microsoft, tá, então, eu não estou só usando a ferramenta Microsoft aqui, então, ela é uma ferramenta terceira, que você usa via site, bom, basicamente, inovação aí, evolução, acho que tomaram a frente do nosso mapa, né, são as que estão mais no destaque aí, mas a gente tem acesso, interação, conhecimento, facilidade, e eu acho que é um caminho bem legal para a gente seguir e é mais ou menos o ponto que eu queria chegar com vocês, tá, o que é tecnologia? Tecnologia, gente, nada mais é que ferramenta, e aí teve uma que teve uma aí que passou que não precisa ser digital, é exatamente isso, não é tecnologia que significa que ela seja digital, tá, então, a tecnologia, um martelo é uma tecnologia, uma cava de fenda é uma tecnologia, então, a tecnologia, ela é uma ferramenta para a gente alcançar um objetivo, então, a tecnologia, ela é um meio, né, para a gente alcançar algum objetivo, seja esse objetivo de facilitar a nossa vida, seja esse objetivo de construir alguma coisa, tá, então, a tecnologia, se bem utilizada, a gente pode construir diversas coisas, se mal utilizada, também, e a gente vai ter resultados muito ruins, né, vide aí, por exemplo, o que a gente tem vivido, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, as pessoas utilizando botes, por exemplo, para disseminar fake news, né, a gente tem vivido isso muito aí, principalmente em relação ao que é vacina, a várias questões que a gente tem vivido hoje em dia, né, que a gente está aí, todo dia tem notícias sobre, mas esse é um modo, é um exemplo bem ruim de usar tecnologia com interesses escusos, né, é criar botes que são inteligências artificiais para disseminar notícia falsa, esse é um uso ruim da tecnologia, que ninguém que inventou as redes sociais esperava por esse viés, mas que ele aconteceu, né, então a tecnologia ela é uma ferramenta, e a gente, é a gente que determina o uso dessa ferramenta, é a gente que determina se essa ferramenta, ela vai nos auxiliar no dia a dia, ou se essa ferramenta ela vai nos atrapalhar no dia a dia, porque como eu falei, é uma ferramenta, se eu, por exemplo, quiser usar uma chave de fenda para bater um prego, eu vou ter sucesso nesse meu objetivo, usar a chave de fenda para bater um prego, a chave de fenda eu uso para parafusar, para bater um prego, talvez eu consiga, se eu bater com o cabo da chave de fenda assim, talvez eu consiga colocar um prego todo torto numa madeira ou numa parede, né, mas eu vou atingir esse meu objetivo da melhor maneira possível, que vai facilitar a minha vida nesse sentido, então se eu utilizar de maneira, de uma maneira que não me auxilie, a ferramenta pode, a tecnologia ela pode se tornar mais trabalhosa do que ela foi inventada para ser, então se a tecnologia está te dando um trabalho, alguma coisa está acontecendo no uso aí, porque a tecnologia, ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela foi desenvolvida para facilitar alguma coisa na vida de vocês, então tecnologia já pensem e coloquem na cabeça de vocês, é uma ferramenta, é algo para ajudar no nosso dia a dia, é algo que a gente vai utilizar para facilitar a nossa vida, não é para dificultar a nossa vida, eu sei e eu entendo que vários de vocês, quando vêem uma formação sobre tecnologia digital, putz, mais informação, mais um monte de coisa vai vir aí, a ideia aqui, não é que vocês saiam especialistas nas tecnologias digitais da Microsoft para o trabalho, de maneira alguma, nem é minha intenção eu fazer isso em tão pouco tempo de interação, mas a ideia aqui é que vocês tenham um vislumbre do que vocês têm acesso com o e-mail de trabalho de vocês, e de qual a potencialidade que vocês podem atingir utilizando essas tecnologias digitais, de maneira que auxilie vocês no dia a dia, então cada um sabe o contexto do dia a dia que tem, cada um sabe os problemas que tem no dia a dia, as situações que tem que resolver no dia a dia, então a ideia aqui é expandir os horizontes, não é especializar ninguém, então lá se estiver muito rápido, fique tranquilo, você pode assistir a gravação depois, a ideia aqui é que não é que você saia um especialista em tecnologias digitais de trabalho e educação daqui, mas que você tenha um vislumbre do que você possa fazer, então se você trabalha aí com formação ou suporte aos educadores, o educador chegou com um problema, ah, eu estou com um problema para interagir com o meu aluno, assim, assim, assado, pô, você que já viu alguma coisa sobre uma tecnologia aqui, que a gente vai tratar, pô, tem uma tecnologia da Microsoft aí, com o seu e-mail Microsoft, você consegue entrar, acessar, e você pode usar ela assim, assim, assado, então vamos abrir junto aqui, vamos ver como que a gente pode resolver esse problema, porque é basicamente isso, ferramentas tem inúmeras no mundo, tecnologias digitais, a gente já perdeu a conta, tem um monte de gente gerando solução para um monte de coisa, só que se a gente não parar, entender, né, o que a gente pode utilizar para resolver nosso problema, a gente vai sair utilizando as tecnologias de qualquer maneira, e aí, essa palavra que está no meio aí agora, inovação, a gente vai ter um processo de inovação sem sentido nenhum, porque inovar por inovar, qual é o sentido de inovar por inovar? A inovação, ela tem que trazer facilidade para a nossa vida, ela tem que vir para resolver alguma relação que a gente tem na nossa vida, no nosso mundo cada vez mais conectado, tá? Então, se a gente inovar por inovar, ah, ao invés de usar o livro, eu vou utilizar aqui o Teams com um monte de PDF, eu estou inovando nisso? Eu tirei um livro que é uma ferramenta física e troquei por uma ferramenta digital, qual que é a minha inovação nisso? Eu simplesmente utilizar uma tecnologia digital, eu não estou inovando nada, eu não estou mudando nada, a inovação, ela dá a ideia de mudança, de coisas novas, né, a evolução dá uma ideia de mudança, se essa mudança é para melhor ou para pior, aí é do contexto, mas elas se referem a mudanças. Então, não adianta eu usar tecnologia para continuar repetindo os mesmos erros e os mesmos problemas na minha vida. Eu tenho que usar tecnologia para mudar e ou melhorar processos do meu dia a dia, sejam esses processos laborais, né, processos de trabalho, do dia a dia, né, por exemplo, diminuir meu número de e-mails, poxa, eu quero diminuir meu número de e-mails, eu mando muito e-mail, eu recebo muito e-mail. Ó, tem o Teams, no Teams você consegue fazer chat, criar grupo, e aí é legal que você cria esses grupos apartados do seu WhatsApp, que é pessoal. Pô, beleza, se eu estou mudando o processo, se eu estou pegando uma questão de comunicação de trabalho e utilizando uma ferramenta para isso, eu estou inovando, eu estou melhorando, talvez não sei se eu vou estar melhorando o processo, mas eu estou propondo uma inovação para esse processo. Então, eu estou mudando, estou usando algo diferente para tentar resolver um problema da minha vida. Agora, se eu der, ah, eu em vez de usar o computador, em vez de usar o caderno, eu estou usando o computador para digitalizar minhas anotações. Desculpa, você não está inovando nada. É a mesma coisa, só que você está em vez de se escrever no papel, você está escrevendo no computador. Então, inovar é mudar processos, usar a tecnologia para inovar, é usar a tecnologia para melhorar processos do nosso dia a dia. Sejam processos educativos, que a gente vai tratar na nossa próxima formação, sejam questões laborais do dia a dia. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Como eu falei aqui, então a gente tem um termo para o que a gente vai trabalhar hoje aqui, tratar hoje aqui nessa interação, dentro da Microsoft, que é o Modern Workplace, que é basicamente o ambiente de trabalho moderno. Para vocês, no mesmo site, com o mesmo código aí, respondam essa pergunta agora. o que é ambiente de trabalho moderno? O que vocês entendem como ambiente de trabalho moderno? Nessa visualização aqui, nessa resposta, vocês podem escrever um pouquinho a mais, não precisa ser com uma palavra, pode usar três. Estou brincando. Pode escrever um pouquinho a mais, mas esse modo aqui está como caixa de texto. Então, o que vocês vão escrevendo aqui vai aparecendo na caixa de texto, tá? De novo, o site lá, www.mente.com, está aí no Perguntas e Respostas, pode começar, pode começar a responder. No mesmo site que vocês responderam a outra, logo em seguida tem uma perguntinha lá. O que é o ambiente de trabalho moderno? Contemporâneo, a modernidade já passou. Obrigado, obrigado por trazer um outro termo. Com certeza é contemporâneo, mas eu só estou traduzindo um termo técnico que a gente usa na Microsoft, tá? Moderno não é de questão temporal, tá? Não estou medindo nem tempo de nada, não estou medindo avanço de nada. O ambiente de trabalho moderno é só um ambiente de trabalho inovador, tá? Então, não entenda o moderno como um tempo específico que a gente esteja vivendo, beleza? Híbrido, interatividade, um lugar facilitador, acessibilidade, um ambiente colaborativo, ágil, horário flexível, lugar com acesso a todas as tecnologias, aquele que é aberto para mudanças, um ambiente formatizado e conectado em que eu consigo, de qualquer lugar, realizar minhas tarefas, livre de preconceitos e que possamos trabalhar à vontade, um ambiente que facilita, interativo, espaço com tecnologia, nosso lar, não sei, não gosto de pensar o trabalho como a minha casa, não, viu? Eu, particularmente, o home office, parece que eu estou dormindo no trabalho, às vezes. Então, não sei, eu não gosto de olhar o trabalho como o meu lar, assim. Além do trabalho, eu tenho minha vida, né? Tenho os meus amigos, as relações próximas. A gente está vivendo um momento que misturou tudo, nossa vida pessoal com o trabalho, porque a gente está trabalhando de casa, mas eu prefiro separar as coisas, né? Eu, poxa, saí do trabalho, além do trabalho que eu tenho aqui, eu sou produtor cultural por hobby, eu gosto de produção cultural, eu gosto das coisas acontecendo na rua. Então, eu quero ter um tempo para dedicar minha vida para isso também. Eu gosto de roda de samba, eu quero tocar um instrumento em paz, sem ter que pensar no trabalho. Mas eu entendo. Hoje, está muito associado ao nosso lar, porque a gente está no home office, mas é uma discussão interessante da gente trazer aqui. ambiente colaborativo e participativo, ágil, é um ambiente lúdico, interativo e conectado. Eu gosto da ludicidade no trabalho também, particularmente lá na sala da Microsoft, que fica na Vila Olímpia, ali no escritório, para quem é da cidade de São Paulo, ou da capital, a Vila Olímpia lá no centro, que tem várias empresas e tal. lá na sala da Microsoft, a sala de educação específica, ela tem uma... Ela é montada de maneira bem lúdica, com vários recursos lúdicos. Eu, particularmente, gosto bastante de ficar lá, porque esse ambiente lúdico aflora a criatividade, ajuda a destravar processos criativos. Então, eu gosto de um ambiente lúdico também. Será que a gente pode tornar o nosso ambiente virtual mais lúdico, ou ele tem que ser todo quadrado e difícil de mexer? Então, o uso da tecnologia está aí, está aí na inovação também. Facilitador, ensino híbrido, um lugar onde há tecnologia disponível para todos. Eu gosto disso. Isso aqui dá uma ideia de acesso, de democratização da tecnologia. Mais do que inovar, inovar é importante, e aí, de novo, uma inovação com foco para resolver problemas, mais do que inovar, a gente tem que democratizar acesso. Infelizmente, essa pandemia que a gente vive, e eu não estou aqui para romantizar isso, porque a gente está vivendo um momento terrível, um pior momento desse um ano já de pandemia, mais de um ano que a gente está vivendo, a gente está vivendo um pior momento agora. A gente está falando aí de 4 mil pessoas morrendo por dia. Isso veio escancarar várias questões que a gente tem no país. Então, desigualdade social, a gente praticamente vive um apartheid tecnológico. Às vezes, a gente pensar que a internet é um recurso do Brasil, todo mundo tem acesso, a gente está muito enganado. Então, a gente precisa cada vez mais pensar no mundo conectado, mas como que a gente vai garantir essa conexão? Como que a gente vai democratizar esse acesso? Então, é muito legal isso aqui, um lugar onde há tecnologia disponível para todos. Com certeza, para todos que fazem parte daquele lugar, e acho que para todos, mesmo como um direito, de algum país e já colocando a internet como um direito básico a todos, porque a internet é algo que faz parte, que permeia nosso dia a dia. Então, gosto desse pensamento também, de uma ideia de democratização de acesso. Ser prático nas atividades, com comunicação objetiva e clara, para ter eficiência quando faço o meu trabalho. Acolhedor. Acho que tem duas palavras aí importantes, eficiência e acolhimento. Eficiência, geralmente, a gente associa a cobranças, metas e tudo mais, mas a gente não pode cobrar e colocar metas, ser extremamente agressivo, se a gente tem pessoas cansadas trabalhando do nosso lado, se a gente não tem um ambiente, se a gente não tem um ambiente para que seja acolhedor, que respeite a dignidade humana, que respeite os direitos humanos. Então, muito desse papo de inovação e tecnologia, às vezes a gente esquece do ser humano também. Ah, tem que ser um ambiente assim, assim, assado? Poxa, o bem-estar da pessoa que está ali. Tem uma pessoa operando essas máquinas, né? E a pessoa, ela não é uma máquina, ela tem sentimentos, ela cansa também. Então, tem várias questões aí que a gente pode pensar. Criatividade, interatividade, novas estratégias, novas aprendizagens, conhecimento lógico, home office. De novo, eu não gosto aqui home office como ambiente de trabalho moderno. Isso é interessante. Antes da pandemia, muitos falavam que o home office era o futuro. Agora que a gente está há um ano de home office, talvez a gente viu que a gente não está muito preparado para isso, não. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Google já reabriu os escritórios em alguns lugares no mundo. A Microsoft já reabriu os escritórios para as pessoas voltarem para os escritórios. O presidente da Microsoft, recentemente, deu uma coletiva, numa coletiva, numa entrevista que ele fez, ele falou, olha, no home office parece que eu estou dormindo no trabalho. Sinceramente, eu não gosto disso. Então, às vezes a gente tem a percepção de alguma coisa que vai ser visionária, futurista, e talvez não seja. E aí, quando a gente está de home office, a gente está trabalhando em casa, a gente já não tem mais a sensação de ciclos fechados. Quando que eu acabo o meu trabalho? Quando que eu posso partir para me dedicar e pensar na minha vida pessoal, interagir com as pessoas que estão próximas a mim? Parece que tudo se permeia numa coisa só, e no fim, o trabalho acaba tomando a nossa vida. Bom, gente, a gente vai longe se eu ficar aqui de novo. Agradeço a capital, isso aqui é uma palavra importante e bem definidora de várias coisas. Tempo, realmente o tempo, inclusive existe uma tendência na própria Microsoft, em alguns lugares, de reduzir a carga de trabalho. Então, as pessoas, isso Bill Gates defende essa ideia de que em vez de eu trabalhar 10 horas por dia, que eu trabalho em 6, mas com condições e conforto que eu vou produzir muito mais. Então, tem essa discussão de tempo, o tempo se tornou muito relativo para o que a gente está vivendo agora. Mas legal, gente, obrigado por trazer todos esses questionamentos, não vou conseguir ler todos, é claro, mas isso é bacana que dá base para a gente começar a explorar algumas coisas aqui. Eu quis fazer isso por quê? Para não ir direto para começar um roteiro, despejar um monte de coisas para vocês, mas que a gente possa entender um pouquinho da percepção de vocês, do que é tecnologia, do que é um nicho de trabalho moderno. Existe uma resposta certa para isso? Não. A gente tem hoje, se a gente for procurar por referências acadêmicas, acho que existem aí, pelo menos, utilizadas hoje, mais de dez definições de tecnologia. Cada um com afeito diferente, depende da área que analisa. Antropólogos dizem uma coisa, psicólogos dizem outras, biólogos entendem de uma maneira diferente. Para historiadores, tem uma outra perspectiva, tecnologia, para psiquiatras, para a área de medicina e saúde, tem uma outra perspectiva. Para filosofia, tem outra perspectiva. Para pedagogia, vai ser um outro ponto de vista. Então, a gente tem diversas definições do que é tecnologia e das suas aplicações. Então, não existe uma resposta correta para. Mas, algo que todas as definições têm em comum é que a tecnologia é uma ferramenta nossa. Do mesmo jeito que há milhares de anos atrás a gente usava bater numa pedra com um coco para abrir esse coco, é uma ferramenta, tecnologia também é uma ferramenta. Tá? Então, obrigado pela participação de vocês e espero continuar contando com a participação de vocês. Então, para quem quiser, mentimeter.com dá para vocês fazerem brincadeiras legais durante as apresentações. Eu vou deixar esse site aqui no perguntas e respostas, tá? Então, tá aí o site mentimeter.com. O mentimeter.com é para você criar slides interativos dessa maneira, tá? Igual eu fiz aqui com mapa de palavras, com caixa de texto. Então, é isso. Uma ferramenta super legal. A gente já começa com uma ferramenta que não é da Microsoft em si, mas eu acho que pode trazer aí uma interatividade para as apresentações. Beleza? tem algumas considerações sendo colocadas, né? Algumas coisas que eu, deixa eu ver, tentar adereçar aqui. Tem uma colocação de uma pessoa, tá anônimo, gente, coloca o nome de vocês para a gente poder falar o nomezinho aí. Anônimo, parece que eu estou interagindo com um robô. A gente queria isso, não. Coloca o nome de vocês, mas também é uma colocação importante aqui. Estou numa escola do primeiro ao quinto ano e agora que estou como Proatec não imaginava o quanto tem professores com dificuldades e medo de usar as novas tecnologias. Eu me deparei com um professor que não sabia copiar e colar do Word. Bom, gente, essa é uma questão interessante, porque quando a gente vai começar a falar agora de ambiente de tecnologias para comunicação e trabalho colaborativo, né? Essa é uma percepção comum que a gente tem de que todo mundo domina a tecnologia, de que todo mundo é alfabetizado digitalmente, né? Por mais que a tecnologia esteja hoje na nossa mão aqui, ó, eu estou com meu celular aqui do lado, sempre está aqui do meu lado, ou sempre está no bolso quando eu saio. Eu acho que todo mundo é assim. E aí isso dá uma falsa impressão de que, poxa, nós nos tornamos tecnológicos. Não significa que eu tenho tecnologias na minha vida e eu sou letrado nessas tecnologias, tá? Quando eu falo alfabetizado digitalmente, gente, é para o uso básico, de acessar e-mail, de fazer o básico, de entender o básico. Muitas vezes, não. Então, a gente tem essa falsa percepção de que a tecnologia permeou a nossa vida com a chegada dos celulares, principalmente, naturalmente, mas é uma percepção errônea, uma percepção que não faz jus à realidade. Muitas pessoas têm dificuldade por serem de uma geração diferente. Então, eu mesmo, né? Tenho essa carinha aqui de 18 anos, eu tenho 31. Eu, quando criança, começo da adolescência, não era uma era digital, não tinha celular, o acesso à internet era por internet de escada, né? Quem tinha condições de ter acesso à internet de escada? Até quando eu entrei na faculdade, lá nos meus 18 anos, 2008, né? O lugar onde eu morava tinha um computador, que era aquela tela de tubão, ninguém tinha notebook, celular com tecnologia digital, isso a gente está falando de 11 anos atrás, 12 anos atrás. isso aqui entrou muito rápido na nossa vida. Não dá para cobrar que as pessoas sejam letradas e tenham uso do proficiente de todas essas tecnologias. É fora do contexto, fora da realidade. Não sei se vocês têm acompanhado, né? Essa questão da digitalização ao redor do mundo, né? Que a pandemia acabou nos forçando a isso. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Alemanha, que todo mundo tem a visão de um país, de primeiro mundo, super avançado, em questões tecnológicas e de acesso digital, a Alemanha é considerada um país de terceiro mundo. Tinham regiões na Alemanha que não tinham acesso à internet, porque o serviço não chegava. A gente está falando da Alemanha, um país pequeno, que talvez seja do tamanho de um ou dois estados do Brasil, com certeza tem estado que é maior que a Alemanha aqui. então, a gente está falando de um país que a gente tem toda uma percepção que é avançada, as pessoas em regiões não tinham conexão à internet, por não ter o serviço de internet mesmo, tá? Então, esse mundo conectado, ele gera uma falsa percepção de que está todo mundo, todo mundo sabe o que está fazendo, todo mundo sabe utilizar as tecnologias, tá? Então, é algo muito interessante a ser pensado, beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais algumas considerações aqui, pessoal falando que usa a ferramenta já há algum tempo. Fernando? Oi, pode falar, Ana. Tem aqui perguntas recorrentes aqui que a gente está respondendo, que as pessoas estão perguntando se esse tipo de evento que a gente está fazendo, que o evento ao vivo está disponível na licença. Na nossa licença da secretaria, que é a licença A1, não tem mais a possibilidade de evento ao vivo, tá? Até por isso que a gente está fazendo em outro domínio, tá? Porque a gente não tem mais esse recurso na nossa licença. E a outra, outras perguntas, tem algumas pessoas falando aí que o seu som está pipocando. Outra questão que estão perguntando aqui, gente, a gente já falou, a gente vai encaminhar para vocês aí a gravação, fiquem tranquilos. Outras pessoas falando aí que utilizam bastante o Teams e estão gostando. Outras pessoas, teve uma pergunta se tem a possibilidade de trocar o Team, o Classroom pelo Teams lá no aplicativo do Centro de Mídias. Tem coisa, gente, que a gente até quer. Nós, né? Eu, até uma Carol, vou dizer institucionalmente, mas o problema é muito mais amplo, tá? É de acesso, de configuração, de política pública. Então, tem algumas coisas que a gente não tem muita resposta, tá bom? É isso, Fernando. Vamos lá para a nossa formação? Vamos lá, vamos entrar no ambiente aqui, então, começar a explorar. aí as pessoas perguntaram do seu fundo, viu? O fundo que o Fernando está usando é chroma key, depois ele vai mostrar para vocês aí o fundo de tela do... É, para brincar igual eu estou fazendo aqui com vocês, aparecendo no cantinho da tela, ó, eu estou usando um chroma key aqui, está vendo embaixo do chroma key, ó, é a parede do meu quarto, tá? E para deixar essa disposição de tela, eu estou usando um programa também livre, também possível de ser utilizado no Windows 10, que é o OBS Studio. O OBS Studio, ele permite eu criar, montar essa tela aqui, né? Igual eu estou montando com vocês, então, eu estou montando essa tela aqui, deixa eu puxar aqui, ó, e agora está aparecendo, agora eu mexi, está aparecendo a minha TV, minha parede aí, beleza? Então, o OBS Studio, ele permite eu montar essa tela, então, se organiza, coloca a sua camerazinha no canto e aí o fundo vai ficar a tela que você está compartilhando. É um programa que chama OBS Studio, ele não é um programa da Microsoft, mas é um software livre para o Windows 10, então, se você está utilizando o Windows 10 ou o Windows 8, funciona, né? e é um software gratuito, chamou OBS Studio e você consegue aí, deixa eu ver, eu posso abrir ele aqui para vocês, ó, eu pego e monto a minha tela, está vendo? Da maneira que eu quiser, coloquei minha câmera do lado e aí eu falo para ele, ó, eu tenho um Chroma Key, Chroma Key, para quem não conhece, é aquele tecido verde, sabe? verde-limão, assim, que ele capta esse tecido e remove da imagem, né? Então, fica parecendo que eu estou dentro da tela aí, mas é um, é só algo que eu fiz para deixar mais interativo, deixar um pouco diferente, mas chama OBS Studio, tá? Posso deixar o link aí para vocês depois, é super simples de mexer, aí ele gera uma tela, né? E é a tela que eu estou compartilhando com vocês, a tela montada e pronta, e é essa tela que eu estou compartilhando com vocês aqui, beleza? Se, fala aí se vocês gostaram ou não, porque meu quarto está uma bagunça, eu tive que estender um varal para pôr esse Chroma Key aqui, mas acho que ficou bacana. Vamos lá. Então, entrando no Office aqui agora, especificamente, tá? Então, entrando no Office, então você vai lá, office.com, entra na sua conta institucional, tá? E aí você vai ter acesso a esse ecossistema aqui. O que que é esse ecossistema, né? Esse ecossistema é o Office 365. Então, basicamente, a gente chama de ecossistema porque está tudo interligado e conectado aqui dentro, tá? Então, todos esses aplicativos aqui são aplicativos que estão, que vocês podem utilizar aqui de maneira online, né? São aplicativos que vocês usam conectados na internet, que vocês podem usar no navegador de vocês. Mas, ah, Fernando, eu quero instalar o Office no meu computador porque eu quero trabalhar offline, às vezes eu quero escrever um texto no Word desconectado da internet. Você pode também, entrando no office.com com o seu e-mail, você vai ter esse aqui, instalar o Office. Essa opção aqui, você pode clicar direto no botão, ele vai te dar duas opções. aplicativos do Office 365, ele vai instalar o pacote do Office completo e aí aqui vai o Outlook, o OneDrive, o Word Excel, o PowerPoint, o Teams. Então, o Teams, ele tem uma versão instalada para computador, você pode usar ele no navegador, mas ele tem uma versão instalada para computador também ou você pode vir aqui embaixo, outras opções de instalação. Ah, Fernando, eu só quero instalar na minha máquina o Word Excel, o PowerPoint e o Teams. Aí você vem aqui, outras opções de instalação e escolhe esses programas especificamente. Então, aqui você pode escolher quais programas você quer instalado no seu computador. E aí tem duas diferenças. Aqui na internet, a gente fala que a gente está trabalhando na nuvem. Como é que é? A gente está lá no alto trabalhando? Não, a gente está trabalhando conectado à internet. E a nuvem, é a nuvem da Seduc SP. é uma nuvem, é um espaço na internet que está todo mundo conectado. Então, está todo mundo conectado ali. Todo mundo da Seduc está conectado nessa mesma nuvem. Então, é por isso que a gente fala trabalhar em nuvem. A gente trabalha em nuvem porque a gente está trabalhando conectado à internet e é como se todo mundo da Seduc estivesse no mesmo ambiente virtual. tá? Então, por isso que é importante o uso do e-mail institucional. O e-mail institucional da Microsoft é como se fosse um crachá de entrada para o escritório da Seduc para a sala da Seduc. Só que é uma sala virtual gigantesca que acomoda todo mundo da Seduc. Seja servidor, seja professor, seja aluno. Tá? Então, a gente está falando de uma nuvem, de um ambiente virtual da Seduc. Por isso que todo mundo está conectado. Por isso que quando eu abro o Teams lá da... Aqui dentro, com o e-mail da Seduc, eu consigo jogar o nome de alguém da Seduc e falar com essa pessoa. Porque está todo mundo conectado no mesmo ambiente. Tá? Está todo mundo conectado no mesmo lugar. Algumas pessoas estão colocando aí, ah, eu uso o e-mail institucional mas não consigo entrar no Office. Gente, confere se o e-mail institucional que você está utilizando é o e-mail correto, é o e-mail Microsoft. Tá? Vocês têm o e-mail institucional para os serviços da Google também. Oi? É, exatamente isso que eu estou colocando. Estou respondendo algo que tem algumas pessoas que você tem que verificar se você está usando o e-mail da Microsoft para alugar. E tem algumas pessoas relatando uma experiência que as pessoas estão fazendo. É, elas entram na sede, elas resetam a senha delas e aí elas colocam uma nova senha e aí para algumas pessoas isso está funcionando. Então, tentem fazer isso. Caso isso não dê solução, gente, a única solução que a gente vê é vocês fazerem um registro pelo portal de atendimento porque daí essa chamada de vocês, a ocorrência, vai para o setor específico que é responsável por isso e pode auxiliar vocês melhor sobre isso, tá? Legal, é isso, gente. Então, prestar atenção no e-mail que vocês estão utilizando. O e-mail institucional é o que valida a entrada de vocês nesse ecossistema do Office 365 e aí vocês vão passar a ter acesso a todas essas ferramentas aqui, ó. Então, a gente está falando, ó, do Word, Excel, PowerPoint funcionando online. Então, por exemplo, se eu clicar no Word, vou clicar no Word aqui, tá? Se eu clicar no Word, no Excel ou no PowerPoint, eu posso começar um documento em branco do Word na internet. Estou no navegador aqui, ó. O navegador que eu estou usando aqui é o Microsoft Edge Chrome, que é o navegador da Microsoft, tá? Posso abrir com o Google Chrome, posso abrir com o Firefox, posso abrir com qualquer outro navegador que eu utilize, com o Safari, se eu utilizo o Mac, por exemplo, tá? Então, eu consigo aqui trabalhar online. Eu estou trabalhando na internet, eu abri o Word na internet. Essa é a versão online do Word. Ele tem menos recursos que a versão instalada, mas os principais recursos estão aqui. Então, eu posso começar um documento. Tudo isso aqui é salvo na nuvem, né? Então, a nuvem, a nuvem é o espaço virtual que vocês têm acesso, que vocês conseguem salvar arquivos, que vocês conseguem trabalhar. Qual que é a diferença de trabalhar em nuvem e trabalhar com o pacote do Office instalado? O pacote do Office instalado, eu consigo trabalhar desconectado da internet. E aí, quando eu salvar um arquivo, ele vai ficar salvo no meu computador físico, no HD, na memória do meu computador. Então, fiz um documento de Word, estou lá trabalhando. Salvei esse documento lá na minha pasta de documentos de download, está salvo na minha memória física. Se minha memória física queimar, eu perdi o documento, tá? Então, trabalhar na nuvem, ele permite acesso a qualquer, esse documento, em qualquer lugar que você consiga, que você consiga se conectar à internet. Tá? Então, eu posso fazer um documento aqui no meu computador, editar, fazer esse documento. Poxa, esqueci de colocar alguma coisa, preciso fazer uma edição rápida. Você pode se conectar no celular, na sua nuvem, acessar esse mesmo documento que você fez no seu computador e editar esse documento. Então, o arquivo, ele fica hospedado na internet, ele não fica numa memória física. Ele está numa memória virtual, que é um espaço seu, né? Essa memória virtual que a gente está falando é o seu OneDrive. No seu OneDrive, né? No seu evento institucional, você tem uma nuvem com espaço de 1 terabyte de tamanho. 1 terabyte, gente, é muita coisa. Se a gente está falando em guardar arquivos, né? Alguns vídeos, arquivo de Word, Excel, PowerPoint, PDF, é um número gigantesco de arquivos. É muita coisa. Tá? Então, via o OneDrive, vocês conseguem hospedar os seus arquivos. A gente vai ter uma formação específica de OneDrive e OneNote. Beleza? Então, aqui, ó, no nosso campo esquerdo aqui, né? Dentro do Office 365, a gente tem Word, Excel, PowerPoint. Então, Word, Excel, PowerPoint funciona online, né? Mas vocês podem instalar, né? No botãozinho lá, instalar o Office, que está aqui na página inicial. Então, essa barra à esquerda é a barra de navegação dentro das ferramentas, tá? Então, aí, a gente tem a caixa de e-mail, o Outlook, que é uma caixa de e-mail mesmo, um mensageiro, está associado a um calendário. Então, todas as reuniões que vocês marcam lá no Teams já sobem no calendário do Outlook. É o calendário conectado, na verdade, o calendário do Outlook, né? Da caixa de mensagens com o calendário do Teams. É um calendário sincronizado. Marquei a reunião no Teams, eu abro lá meu Outlook e vai estar no meu calendário do Outlook. Se vocês baixarem o Outlook no celular, vocês podem sincronizar o calendário do Outlook no celular e aí vocês vão passar a ter acesso no celular ao calendário de reuniões que vocês estão marcando, né? Se eu baixar o Teams no celular, tenho lá dentro do Teams acesso ao calendário com as reuniões que eu posso participar, posso participar da reunião por celular. Inclusive, eu acho que tem algumas pessoas assistindo aqui por celular, tá? Então, olha, uma carta de e-mail que tem a opção de eu trabalhar aí com o calendário. Então, eu posso abrir o calendário aqui e vai ter tudo integrado, tudo integrado às reuniões que eu estou reclamando, que eu estou marcando lá no Teams. Ou se eu não quiser marcar uma reunião, quiser marcar um evento, um lembrete, alguma coisa do tipo, minha agenda é cheia disso também, de lembretes, tá? Bom, a gente tem aí, então, Outlook e aí o OneDrive, OneNote. A gente vai ter uma formação específica de OneDrive, OneNote, então não vou me ater tanto a eles aqui, tá? Vou mostrar para vocês o que é, como funciona. Amanhã, a gente vai tratar o OneNote, a versão pedagógica, que é o Class Notebook. Vou mostrar um pouquinho para vocês dessa ferramenta, tá? O SharePoint... Amanhã não, desculpa, amanhã é sábado, semana que vem. Estou perdido no tempo, gente. Semana que vem, terça-feira. Nossa próxima afirmação é terça-feira à tarde. Isso, terça-tarde. Então, terça-tarde, a gente vai tratar de ferramentas pedagógicas. Eu vou explorar com vocês o OneNote voltado para a educação. Esse é um OneNote individual que você pode utilizar como um bloco de anotações, um caderno para você sistematizar anotações. E a gente tem também a versão pedagógica dele, que é o Class Notebook, que eu vou tratar com vocês não amanhã, mas terça-feira da semana que vem à tarde. O SharePoint, a nuvem institucional, então, tudo que eu subo na minha equipe, tudo que eu gerencio na minha equipe, é o SharePoint que está conectando, que está gerenciando aqui. Então, eu posso gerenciar acesso a um documento. Ah, não quero que a pessoa edite esse documento que eu compartilhei. No SharePoint, eu consigo gerenciar esse acesso, tá? Então, o SharePoint é uma ferramenta super interessante para isso. Deixa eu tirar essa barra aqui de cima que está me incomodando. Aí, pronto. Beleza. Sway, que é uma ferramenta que a gente vai ter informação também sobre, uma ferramenta de criatividade, você consegue criar uma apresentação super polida, com um design super arrojado, criar um blog, uma revista digital, um portfólio com base em uma estrutura de enredo. Então, fazer uma apresentação, apresentar alguma coisa, contar uma história. Tem começo, meio e fim. e você estrutura essa história. Então, no Sway é isso. A partir de um enredo, de um roteiro, ele te dá sugestões de design em cima desse roteiro. Seja um design para um blog, seja um design para uma revista digital, seja um design para um conjunto de slides. Então, o Sway é uma ferramenta super legal para isso. O Forms, que a gente vai mexer um pouquinho hoje, mas vai ter também uma formação exclusiva de Forms. Então, gente, hoje é para uma visão geral e de trabalho colaborativo focado no Teams. Todas essas outras ferramentas, a gente vai ter um momento específico para tratar delas, beleza? Não se preocupe com tantas ferramentas aqui, que a gente vai abordar um pouco. Yammer, que é uma rede social interna. Alguns de vocês utilizam na Seduc, não sei se alguém que está presente aqui já utilizou. Tem um pessoal utilizando o Yammer na Seduc. É como se fosse uma rede social da Seduc. Só as pessoas da Seduc que conseguem entrar. Então, o Yammer é uma rede social interna da organização. É uma rede social bem legal. Ele traz configurações, traz recursos do Facebook, do Twitter, do Instagram, coisas bem semelhantes assim. É uma rede social que você faz postagem, menciona alguém, pode criar um grupinho, uma comunidade, compartilhar arquivos dentro da comunidade. Recomendo que vocês experimentem. É uma rede bem interessante, tá? Se vocês gostam de rede social. Oi? A secretaria vem usando o Yammer. Ele tem lá uma rede da secretaria, inclusive, que são divulgados algumas ações, alguns eventos da secretaria. Que legal. Então, para vocês ficarem ligados, é só entrar no office.com, clicou no Yammer, já vai aparecer para vocês. Se tem gente da secretaria postando, já vai aparecendo no feed de notícias. É um feed igual a de uma rede social do Instagram e do Facebook. Tem gente postando, vai aparecendo para vocês. Como vocês são todos da mesma rede, vocês já vão ter acesso a tudo isso. É só clicar no Yammer e começar a utilizar. É bem uso de rede social mesmo, não tem nem o tanto que eu explorar aqui com vocês. Beleza? Bom, vamos entrar no Teams junto para a gente dar um enfoque no Teams agora. E aí, o que é o Teams? Percebe que eu falei de todas essas ferramentas e o Teams está aqui nesse mesmo ecossistema. O Teams, ele é como se fosse a cola desse ecossistema. O que é a cola? Ele junta as ferramentas e as pessoas no mesmo lugar. Então, eu consigo usar todas essas ferramentas entrando aqui pelo Office, que aí eu vou usar de maneira apartada. Então, vou abrir o Word, é o Word que vai abrir. Vou abrir o PowerPoint, é o PowerPoint que vai abrir. No Teams, eu consigo utilizar tudo dentro dele. E aí, eu recomendo que vocês utilizem o Teams instalado no computador ou o Teams instalado no celular. tá? Por quê? Porque você tem uma experiência completa de recursos. Mas os principais recursos que eu vou mostrar aqui, eu estou utilizando ele aqui na versão via web. Estou utilizando na versão via web porque no meu instalado eu estou fazendo um evento ao vivo com vocês. Tá? Então, eu não tenho como usar um instalado para as duas coisas, porque aí também é sobrecarregar demais. Tá? Então, basicamente, o Teams é esse hub que centraliza recursos, que centraliza ferramentas. Como o próprio nome sugere, Teams, em inglês, é equipe, né? Então, é equipe que trabalham de maneira colaborativa. Então, o Teams é uma ferramenta de trabalho colaborativo. Ele propicia esse ambiente colaborativo de trabalho através da criação de equipes. Então, quando você entra no Teams, você já vai entrar aqui, na abinha à esquerda, a abinha de equipes. E ele já vai ter as equipes que você tem aqui. No caso, a maioria das minhas equipes é equipe do tipo classe, mas a gente está falando do Teams para educação. A educação, ela não funciona só na ponta, não funciona só com a sala de aula. Tem o trabalho administrativo por trás, tem o trabalho de gestão, tem desenvolvimento de projeto. Então, a gente tem equipes que podem cobrir todas essas vertentes de trabalho. A ideia de criar equipes é você criar um grupo onde você pode adicionar pessoas que façam um trabalho em conjunto. Então, o que é uma classe? É um grupo que tem um professor que é um mediador e tem os alunos que participam ativamente ali. Então, eu criei esse grupo, adiciono os professores, adiciono os alunos e aí eu vou ter ferramentas para mediar esse trabalho em grupo, para mediar essa classe, por exemplo. Na equipe do tipo classe, a gente conta com todas as ferramentas pedagógicas disponíveis no Teams para mediar essa interação professor-aluno. Preciso criar a classe só pensando em uma interação professor-aluno? Não. Às vezes, eu posso criar uma equipe administrativa, uma equipe de gestão, utilizando a equipe do tipo classe porque eu quero usar determinado recurso para mediar uma interação com o meu colega de equipe aqui, que não necessariamente é uma interação professor-aluno. Apenas a terminologia da equipe vai ser de professor-aluno porque é uma equipe tipo classe voltada para essa interação. Então, a equipe do tipo classe conta com recursos bem interessantes que podem ajudar na nossa vida administrativa, na nossa vida de gestão, pensando nesse aspecto profissional do trabalho. Então, além da criação de equipe que a gente vai entrar aqui, no Teams a gente conta aqui com o chat aberto também. E aí, o chat eu estou desassociando das equipes. Como eu falei para vocês, todo mundo, todos os servidores estão provisionados, estão instalados dentro de uma mesma nuvem. Então, eu consigo achar, de acordo, claro, com as mídias estabelecidas dentro da Seduc, tudo isso é regulado, mas você consegue achar pessoas da sua coordenadoria, pessoas da sua diretoria, aqui pelo chat. Poxa, eu quero falar com eu, Proatec, eu preciso falar com a diretora da escola tal. Então, como ela está na minha diretoria, eu consigo. A diretora chama Helena. Então, joguei o nome Helena, eu tenho duas Helenas aqui, Helena Joaquim e Helena Almeida. provavelmente na Seduc vão ter várias Helenas. Eu posso clicar em uma Helena aqui e mandar uma mensagem para ela. Helena, tudo certo? O barulho do teclado está alto porque o microfone está aqui embaixo, estou utilizando um microfone de maior captação aqui embaixo. Então, se eu estou teclando, vai pipocar para vocês um pouquinho. Então, fala Helena, tudo certo? vamos naquele projeto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou interagindo com uma pessoa, eu estou interagindo com a Helena, precisei do celular dela, precisei adicionar ela no WhatsApp? Não, ela está no mesmo ambiente que eu, ela está na mesma nuvem que eu consigo achar ela aqui dentro do Teams. então, ah, poxa, eu preciso falar com a Helena que eu nunca achei ela. Como que eu vou conseguir o celular da Helena para mandar uma mensagem no celular, no WhatsApp dela? Não preciso, eu estou no mesmo ambiente de trabalho que ela, estou na mesma nuvem de trabalho. Então, a gente começa a separar as coisas aí. Se eu baixar o Teams para celular, por exemplo, hoje eu não programei de espelhar o meu celular aqui na tela, tá? Mas na próxima formação eu prometo é espelhar o meu celular na tela e mostrar essa perspectiva para vocês. Eu posso instalar o Teams no celular, né? Baixar aí tanto no iPhone quanto no Android, posso baixar o Teams no celular e utilizar o Teams como meu comunicador de trabalho. Eu não uso o WhatsApp e o Telegram como um comunicador pessoal para falar com amigos, para interagir com grupos. Em vez de utilizar, dar um, uma ferramenta que é para uso pessoal e utilizar para o trabalho também, eu utilizo o Teams para o trabalho, porque o Teams é para o trabalho colaborativo, é para a minha vida profissional. Então, aqui eu não preciso do telefone de ninguém. Na Microsoft, por exemplo, eu não tenho o celular das pessoas, eu não viajo com as pessoas por WhatsApp. A gente está num ambiente Microsoft, eu consigo falar com qualquer pessoa da Microsoft no mundo. Não preciso do celular de ninguém. É só entrar no Teams, jogar o nome da pessoa no chat e começar a conversar com ela. Olha o tanto de problemas, de obstáculos, hipercalços que eu estou evitando para poder me comunicar com alguém que está no mesmo ambiente de trabalho que eu. Imagina se eu quero falar com alguém, sei lá, da Colômbia aqui, a gente está dentro da região da América Latina, na Microsoft. Então, a gente troca muito entre os países aqui que a gente tem problemas em comum. Poxa, eu preciso falar com alguém da Colômbia. imagina se eu não vou mandar um e-mail para essa pessoa, o e-mail é uma pessoa que pode nem ver, aí vai começar a notar a caixa de e-mail. Vou pegar o celular dessa pessoa e mandar uma mensagem, nem sei se na Colômbia eu utilizo um WhatsApp, pode ser que eles utilizem outro recurso. Como é que eu faço? Então, poxa, eu encontro a pessoa aqui no Teams, então eu encontro a pessoa aqui no chat e mando uma mensagem para ela. Entendem como isso me poupa, vários processos de eu conseguir o número, adicionar a pessoa no aplicativo e aí mandar a mensagem para essa pessoa. Tudo depende se eu vou conseguir o número de celular dessa pessoa, se ela está na mesma nuvem que eu, se eu consigo achar ela aqui dentro. Isso pode mudar muito a perspectiva do nosso dia a dia de interagir profissionalmente com os nossos colegas. Então, por isso que o Teams é uma ferramenta tão interessante de trabalho colaborativo. Eu estou tratando no aspecto do chat, estou tratando aqui chat conversa com alguém específico. E aí, aqui dentro do chat, eu consigo aqui no canto superior direito fazer uma chamada de vídeo rápida, uma chamada de áudio rápida. Consigo, se eu quiser, criar um grupo, um grupinho aqui. Poxa, eu preciso falar com três, quatro pessoas de uma vez. Igual eu crio o grupo lá no WhatsApp, eu consigo criar grupinhos aqui no chat, tá? Esse grupo criado aqui no chat, substitui a equipe que eu vou criar aqui depois de maneira alguma. O grupo de trabalho no chat é como se fosse um grupo de WhatsApp, não tem ferramenta de mediação, é para um tratamento rápido, para um tratamento pessoal. Se eu quero desenvolver uma equipe de trabalho com ferramentas mediadoras, aí eu vou para a equipe, tá? Criar um grupo aqui não substitui a criação da equipe que a gente vai explorar logo mais, beleza? Então, eu posso inserir algumas pessoas. Ah, eu estava falando com a Helena, vou inserir a Helena aqui, vou inserir também o Rafael, o Rafael Mendes e o Ronaldo, tá? Eu preciso falar com essas três pessoas, eu estou desenvolvendo um projeto com elas. Posso colocar o nome aqui do grupo, sei lá, projeto 2. manda uma mensagem aqui, fala pessoal, fala pessoal, dá uma mensagem para o grupo, é o grupo projeto 2, tem quatro pessoas nesse grupo, posso fazer uma chamada em vídeo rapidinha com essas quatro pessoas, quatro incluindo eu, tá? Então, tá aqui, quatro pessoas estão nesse grupo, tá aqui, a Helena, o Rafael e o Ronaldo, tá? Então, criei um grupo rápido com quatro pessoas, grupo de trabalho, não precisei do telefone de ninguém. Então, olha o tanto de processos que isso me poupa, tá? E aí, a gente está falando de otimizar o nosso dia a dia. Poxa, preciso falar com alguém de outra diretoria lá, até eu achar o telefone dessa pessoa para mandar uma mensagem para ela, joga o nome dessa pessoa, ela vai estar aqui, nome ou e-mail, tá? E aí, a gente pode entrar no Equipes, tá? Então, o Equipes, a gente tem a possibilidade aí de criar uma equipe de trabalho com ferramentas mediadoras do trabalho. Então, para criar uma equipe é muito simples. Todas essas equipes aqui são equipes do tipo classe, que é a equipe que eu vou criar com vocês aqui. Só que aí, ao invés de explorar ferramentas pedagógicas dessa equipe, eu vou explorar ferramentas para o trabalho colaborativo. A gente não vai entrar no aspecto pedagógico hoje, tá? Não vou simular aqui como se fosse um aluno. Vou simular como se vocês estivessem fazendo um trabalho interno aqui entre vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Ana, tem alguma questão aí urgente que está emergindo? Muitas pessoas falando de algum ponto específico ou podemos tocar? Podemos tocar, Fernando. Maravilha. Então, ó, quando eu venho aqui criar equipe lá no cantinho superior direito, ele vai me jogar para essa janela de criação de equipe, eu clico aqui, ó, criar equipe, e aí, no time para educação, como eu falei, a gente tem quatro tipos de equipe. Equipe do tipo classe, pensando nessa, em debates de sala de aula, em mediação de projeto, né, mediação de grupo. Então, esse aspecto da classe, é claro que ela é voltada para a interação professor e aluno, mas não significa que eu não possa criar essa equipe para um trabalho de coordenação, para um trabalho de gestão, para um trabalho administrativo, tá? Inclusive, eu posso me aproveitar muito das ferramentas pedagógicas para desenvolver algo no meu trabalho, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas eu tenho outros tipos de equipe, tenho o PLC, que é uma equipe para desenvolvimento de projeto entre professores, então é como se fosse um grupo de trabalho de professores, ter uma equipe administrativa aqui, caso eu queira montar uma equipe pensando somente num trabalho administrativo específico ali, posso criar, ter uma equipe do tipo outro, e aí tem que ver como é que está a política da SEDUC, mas equipe do tipo outro, se o aluno quiser criar uma equipe, ele consegue, e essa vai ser a equipe que ele vai criar. É uma equipe mais genérica que prevê interações, pode hospedar arquivos, mas é uma equipe mais genérica para aluno criar, ah, quero criar um Grêmio da escola, quero criar um time de futebol, quero criar um time de basquete, um grupo de debate, ele vai criar equipe do tipo outro aqui, tá? para criar equipe, gente, é muito simples, e aí eu não estou exagerando, é na simplicidade mesmo, então clicou lá, criar equipe, vai abrir aqui, eu escolho o tipo de equipe, vamos criar uma equipe do tipo classe, mesmo pensando na interação de trabalho colaborativo, que não vai ser pedagógico que a gente vai abordar hoje, mas vamos criar uma equipe do tipo classe que ela tem recursos interessantes aqui, mesmo para o trabalho de gestão administrativa, tá? Então, eu vou criar uma equipe aqui, educ, SP, trabalho, colaborativo, maravilha, posso fazer uma descrição para essa equipe, dou um próximo aqui, estou criando a equipe, e aí, gente, olha que interessante, ele já vai me pedir para adicionar pessoas, tá? No caso, como a gente está criando uma equipe do tipo classe, essas pessoas, ele vai se referir como alunos e professores, mas basicamente são membros, alunos são membros, e professores são proprietários da equipe, então, se você vai coordenar uma equipe, por exemplo, você adiciona a sua equipe, né, os seus colaboradores, você vai adicionar como alunos, e se tiver mais coordenadores com você, você vai adicionar como professores, então, basicamente professores como proprietário da equipe, eles podem excluir alguém da equipe, podem adicionar alguém novo, podem excluir a equipe, inclusive, então, o professor aqui, no caso, o proprietário da equipe, ele vai ter acesso a toda essa capacidade de gestão da equipe, pensando no macro mesmo, tá? Então, professores, eles são os proprietários, alunos são os membros, eu vou adicionar algumas pessoas aqui, vou adicionar as helenas, que eu conversei aqui já, e elas trabalham comigo, então, Helena Joaquina e Helena Almeida, vou adicionar aqui a Ana, vou adicionar, deixa eu ver, que mais de nome que eu tenho aqui, tudo isso são contas demonstrativas, tá, gente? Vou adicionar o Rafael, vou adicionar, tem mais, o Ronaldo, então, eu estou criando um grupo de trabalho aqui, quantas pessoas eu tenho? Seis, deixa eu colocar mais aqui, tenho aqui, a Bernadette, o Bernardo também, opa, coloquei a Bernadette duas vezes, Bernardo, por que que eu estou digitando o nome e está aparecendo aqui para mim? É a mesma coisa para vocês, quando vocês forem criar uma equipe, porque eu estou no mesmo ambiente de trabalho dessas pessoas, eu estou na mesma nuvem que essas pessoas, então, eu digito o nome de alguém, ele já reconhece aqui, tá? Então, deixa eu ver o que mais tem aqui, aqui o Arthur, o Miguel, oi? Não, só complementando o que você está falando, então, traduzindo em outras palavras, é assim, que eu estou logada com o meu e-mail, arroba, educação, então, se eu fizer isso que o Fernando está colocando, eu vou chamar, por exemplo, a Thelma, a Caroline, o João, e se eles estiverem com o mesmo e-mail que eu, vai aparecer dessa forma aí que o Fernando está falando, vai puxar as informações da pessoa, eu vou conseguir o e-mail, vou conseguir até telefone, enfim, telefone institucional, tá? Todas as informações. Agora, se eu estou com o meu e-mail, isso, agora, se eu estou com o meu e-mail, por exemplo, arroba educação, e eu estou chamando a professora Valéria que tem arroba professor, ela não é do mesmo domínio. O que é o domínio? O arroba educação, o arroba professor. Então, quando eu faço essa procura, provavelmente, não vai aparecer as informações da professora. Às vezes, vai aparecer o nome dela, mas eu não vou conseguir o nível de detalhamento que eu consegui das pessoas com arroba educação. Tem algum problema? Não, não tem problema. É isso que o Fernando está falando. Aí, quando você não achar essa pessoa, não aparecer para você automaticamente, você digita o e-mail inteiro dela e aí você consegue adicionar ela. E assim como o Fernando vai dizer, que a gente consegue adicionar, nesse caso, pessoas que não tenham o e-mail Microsoft. Você pode colocar pessoas que têm o e-mail Gmail ou outro tipo de e-mail, tá bom? Exatamente. Essas pessoas com domínio diferente, elas vão entrar como convidados na equipe. Elas vão conseguir participar da equipe, vão lá ver o que está acontecendo, mas elas não vão ter acesso a várias ferramentas colaborativas que a gente vai explorar aqui, tá? Essa é uma forma de inserir pessoas dentro da equipe. Existe outra forma, você pode mandar um link, pode mandar um convite, um QR Code, tá? Aqui, professores, ó, vou colocar como membros, vou colocar aqui Ian e o Rafael Espineiro. Então, vamos supor que a gente está criando uma grande equipe aqui de uma área específica, essa equipe, ela tem três coordenadores, que somos nós, e eu estou criando mais esses meus dois colegas. Beleza, adicionei aqui, ó, os proprietários e os membros, alunos e professores. É o passo que a gente vai fazer na terça-feira que vem quando a gente tratar de aspectos pedagógicos, tá? Então, é bom que eu já vou adiantando algumas coisas e colocando a gente no mesmo patamar, já, tá? Então, ó, quando eu crio uma equipe, ela me vem com um canal geral, que é o canal padrão, e algumas guias. Uma equipe, ela funciona com dois níveis de organização. Então, ela funciona com o nível de organização canal e dentro do canal eu tenho as minhas guias aqui em que eu posso interagir na guia postagens, que eu posso subir arquivos na guia arquivos, que eu posso personalizar aqui no sinalzinho de mais, adicionar uma guia, posso trazer um site aqui para dentro, posso trazer um vídeo do YouTube, transformar ele num botão e o vídeo do YouTube vai rodar aqui dentro, posso trazer, transformar um documento que eu compartilhei num botão e ele vai me mandar direto para o documento, tá? Então, eu tenho toda essa capacidade de personalizar cada canal da minha equipe, tá? Então, tenho dois níveis de organização, canal e dentro de cada canal eu tenho guias e aí eu posso organizar essa minha equipe por canais de acordo com o tipo de trabalho que eu estou fazendo. Então, vamos supor, né? A gente está simulando aqui que é uma equipe de trabalho administrativo. Vamos pensar aqui, ó, vou adicionar um canal. Então, vamos supor que a gente criou uma equipe de trabalho de coordenação geral, mas eu tenho lá meus setores específicos, né? Acho que muitos de vocês trabalham com núcleo pedagógico, certo? Então, eu posso criar um canal aqui, ó, de núcleo pedagógico. Posso colocar esse canal para ser mostrado automaticamente e dou um adicionar. O que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai criar mais um canal. Então, eu tenho um canal geral, ele está me criando aqui o canal núcleo pedagógico, tá? Então, eu vou ter mais um canal, esse canal com seu arquivo, com a sua guia específica de postagens, sua guia específica de arquivos. Então, as interações relacionadas ao núcleo pedagógico, eu posso ter aqui, dentro do canal núcleo pedagógico, tá? Não preciso jogar tudo misturado no canal geral. Dentro de uma equipe, eu posso criar até 250 canais. Então, eu posso criar 250 subdivisões dessa, cada subdivisão dessa com as suas guias específicas, postagem, arquivos e possibilidade de personalização dentro da equipe, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu criei uma equipe de trabalho, né? Criei um escritório específico, dentro desse escritório, eu estou separando ele por setores, que é o que geralmente como a nossa vida funciona, né? Então, eu faço parte de um departamento, esse departamento tem subdivisões, tem setores. É como funcionar na Microsoft, por exemplo. A Microsoft é uma empresa de tecnologia e cibersegurança. Dentro dessa empresa, eu tenho educação, tenho setor de transportes, tenho saúde, tenho setor de inovação. E eu faço parte dentro de uma ramificação que está ligada à educação, tá? Então, o funcionamento é o mesmo para vocês. Vocês têm a diretoria, você tem coordenação, você tem núcleos pedagógicos, você tem escolas. Então, é toda uma hierarquia construída, né? É toda uma ramificação construída dentro disso. E de acordo com essa ramificação, eu posso criar subdivisões que me atendam. Então, eu estou criando, por exemplo, uma equipe de uma diretoria aqui. A diretoria, ela tem núcleo pedagógico. Fala mais um setor que tem aí, Ana, para a gente criar aqui, por exemplo. Supervisor de ensino, aí dentro da escola a gente tem diretor, tem agente de organização escolar, né? Que seria a secretaria. Então, a gente tem a sala dos professores. Vou criar aqui, então, núcleo pedagógico, vou criar aqui também sala dos professores. diretores. Então, mais um canal. Vou dar um adicionar. Vou criar aqui também, você falou diretores, né? Vou criar aqui diretores também. Então, adicionou o canal já sala dos professores. Então, o canal núcleo pedagógico, o canal sala dos professores, vou criar o canal aqui diretores. Desculpa, demora um pouquinho de criar, porque eu estou com um monte de coisa aberta aqui. Estou no evento ao vivo, estou com o OBS aberto, estou compartilhando a tela com vocês, mas já criou, vai criar. Tenho um pé que vai sair daqui, aí foi. E vou criar mais um aqui, diretores, tá? Para a gente ter base aí para trabalhar com três canais, pelo menos. Aí eu posso colocar que esse canal é acessível a todos, né? Vai ser mostrado para todos, tá? Esse canal que eu estou criando é o canal aberto. É um canal que todo mundo que está na IPE, ele consegue visualizar esse canal. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai trabalhar mais especificamente, a gente vai ter uma sessão que a gente vai trabalhar com canais fechados, canais privados, que aí eu posso adicionar pessoas específicas da minha equipe para dentro desse canal e só quem tiver nesse canal vai conseguir visualizá-lo. Então, eu estou tratando de documentos sensíveis, informação sensível, por exemplo, eu preciso criar um canal privado com poucas pessoas da minha equipe, posso criar um canal fechado aqui e só essas pessoas vão ter acesso. é nesse mesmo lugar aqui, eu consigo aqui, ao criar o canal, não vou criar, mas eu tenho aqui a opção privacidade, eu tenho a opção privado e aí ele vai me pedir para adicionar pessoas específicas da equipe dentro desse canal que ele é privado. É uma boa oportunidade, por exemplo, pensando em uma classe, em uma sala de aula para trabalhar em grupo, por exemplo. Mas beleza, criei os canais aqui, canal geral, canal diretores, núcleo pedagógico. Cada canal, então canal de diretores vai ter seu espaço de postagens e arquivos, canal núcleo pedagógico vai ter seu espaço de postagens e arquivos, canal sala dos professores vai ter seu espaço de postagens e arquivos, tá? Então, cada canal vai ter o seu direcionamento, seu lugarzinho específico para a gente poder tratar de cada assunto dentro desses canais, tá? Então, fica aí, a utilização de canal é um meio super importante para a gente prover uma organização virtual, uma gestão virtual do meu trabalho, tá? Por quê? Porque é importante que eu tenha um ambiente virtual organizado, gente, é extremamente importante. É a mesma coisa que você chegar lá na sua sala, na Seduc, na secretaria, em qual local você vai para trabalhar, por exemplo, imagina você entrar lá numa diretoria e todos os setores serem misturados. Ah, tem uma mesa aqui de uma função específica, na mesa do lado é outra função, na outra mesa é outra função, imagina a bagunça que é isso. Então, é a mesma coisa se a gente não organizar nosso ambiente virtual, vou ficar perdido aqui dentro. Se eu jogar tudo aqui no canal geral, por exemplo, aí eu vou ter assunto de diretores, vou ter assunto sobre sala de professores, vou ter assunto do núcleo pedagógico, tudo no mesmo lugar. Faz sentido isso para o meu trabalho? Eu estou facilitando alguma coisa no meu dia a dia? Não. Por isso que a gente tem que prezar por um ambiente virtual organizado, um ambiente virtual que eu consiga fazer a gestão do que eu estou construindo aqui com os meus colaboradores. Então, sejam esses colaboradores alunos, sejam esses colaboradores colegas de um trabalho de gestão. Então, assim como eu tenho que manter uma classe organizada por disciplinas, o meu ambiente de trabalho de gestão administrativa, ele tem que estar organizado por setores para eu entrar nessa equipe aqui e me localizar de maneira fácil. Então, vamos supor aqui, você entrou no Teams, poxa, tem lá todas as suas equipes. Então, eu entrar na minha equipe específica aqui, eu entro nela, eu já sei aqui que eu tenho canais com assuntos específicos e eu sei para onde ir e eu sei de onde tratar esses assuntos, tá? Então, por isso que é importante essa organização. Oi, pode falar. O Adilson, PCNP de São José dos Campos, perguntou, quantas equipes posso criar? Equipes são milhares, né? A equipe, a equipes que você pode criar, aí é um espaço da Seduc como um todo e é gigantesco. São mais de 100 mil equipes que é possível serem criadas no ambiente. Eu estou falando mais de 100 mil equipes porque 100 mil era o número anterior, foi atualizado, foi aumentado isso, tá? Então, o espaço da Seduc é gigantesco para a criação de equipes. Vocês não precisam se preocupar com isso, mas canais dentro da equipe você pode criar até 250, que é muita coisa também, tá? Então, não se preocupem com limitação de número de equipes. Você não tem tantas equipes assim para criar, que é um número muito grande mesmo porque o espaço da Seduc na nuvem é um espaço muito grande, tá? Porque tem muitos usuários ativos, beleza? Então, canais eu posso criar até 250 subdivisões dessas. Então, é muita coisa, você não vai chegar a criar, se tiver mais de 10 canais é muita coisa, tá? Então, isso ajuda demais a organizar o meu ambiente virtual e ajuda a me localizar aqui dentro, tá? Ajuda a me localizar nesse espaço aqui. E, gente, utilizar esses recursos, se organizar dentro do ambiente virtual é quase uma cultura de uso, gente. É quase uma cultura de uso, tá? É a gente mudar comportamento mesmo que não é uma coisa que se muda do dia para a noite. Beleza? Vamos explorar dentro aqui das equipes, então. Dentro dos canais, né? Da equipe em específico aqui. Então, como é que funciona? eu vou ter aqui, tô no canal geral, tá? Os outros canais vão ter também essas funções. Eu tenho aqui, ó, canal postagens do meu canal geral, canal arquivos, assim como nas outras, nos outros canais. Vou ter o canal de postagens do diretores e aqui arquivos do canal diretores, né? Então, todos os meus canais vão ter essas duas guias básicas que são postagens e arquivos. Postagens é um local, um mural que eu posso interagir, colocar mensagens. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo certo! 6! As pessoas da minha equipe vão ter acesso a essa mensagem que eu tô colocando aqui. É um mural de interação. Eu tô criando um mural de interação com os meus colaboradores dentro dessa equipe. Tô mandando mensagem pra eles. Os colaboradores, eles podem vir aqui, né? Meus colegas de trabalho podem vir aqui e curtir essa mensagem, dar um amei ou responder essa mensagem aqui, por exemplo. Aqui, ó, responder. Eu vou responder essa mensagem embaixo dela. Ou eu vou mudar de assunto e eu começo uma nova conversa. Vamos nesse retorno. Sei lá. Eu criei um quadradinho novo, um bloco novo de conversa. Eu tô iniciando uma nova conversa. Tá? E aqui, né? Tanto em nova conversa ou tanto na resposta, eu tenho diversas ferramentas aqui embaixo que eu consigo personalizar a minha mensagem. Se eu abrir, por exemplo, o azinho aqui no formatar, eu tenho formatações de texto pra minha mensagem. Posso colocar um subtítulo, por exemplo. Então, sei lá, relatórios a serem entregues. Temos até o dia 26 do 25 do 4 para entrega de relatórios. 25 do 4 é uma boa data, né? Acho que é domingo, mas não tem problema. Para entrega de relatórios. Posso colocar essa mensagem aqui. Essa mensagem eu tô postando no canal geral só, mas eu posso pegar essa mesma mensagem e postar aqui, ó. Postar em vários canais. Então, eu tô postando no canal geral, mas eu posso vir aqui e selecionar canais. Posso pegar e mandar essa mesma mensagem até pra canais de outras equipes, tá? Então, eu posso pegar uma mensagem e direcionar ela pra vários lugares. No caso aqui, eu vou direcionar ela pra outros canais da nossa mesma equipe mesmo, tá? Então, vou mandar aqui, ó, no canal diretores que eles têm relatório pra entregar, no núcleo pedagógico também, mas não vou mandar na sala dos professores. Dou um atualizar aqui. Então, eu tô mandando essa mesma mensagem pra três canais. E dou aqui o enviar, por exemplo. Então, ó, relatórios a serem entregues. Temos até o dia 25 do 4 pra entrega de relatórios. Foi mandado aqui no canal geral. Foi mandado aqui, ó, no canal diretores. Tá aqui, ó. Relatórios a serem entregues. No canal núcleo pedagógico. Tá aqui também essa mensagem. Mas não no canal sala de professores. Porque eu não postei nada no sala de professores ainda. Esse relatório não é pro canal sala de professores. Tá? Então, eu consigo direcionar minhas mensagens que eu tô postando aqui no meu mural, na minha interação em postagens. Mural é um lugar aberto. As pessoas podem interagir livremente. Tá? Então, eu posso colocar um gif, tem um emoji. Tenho aqui, ó, um botãozinho do YouTube. Pô, quero sugerir um vídeo do YouTube aqui pra um canal específico. Tá? Vou colocar aqui o John Rocha. O John Rocha, de exemplo. Mas aqui, ó, ele faz uma busca. Por que ele faz nenhuma busca? Porque é um aplicativo do YouTube que eu tenho dentro do Teams. Então, ele fez a busca aqui dentro mesmo. Ele não me levou pra página do Teams. Tá? E coloco aqui, ó, um vídeo do YouTube e tô sugerindo pro pessoal. Tenho mais uma diversidade gigantesca de ferramentas. Tenho Trello, tenho ferramentas, aplicativos terceiros. Se alguém aí, ó, de, tem alguém de TI, né, da área de tecnologia, tenho o GitHub. Quero compartilhar um repositório de código-fonte, de programação. Tenho aqui o GitHub atrelado, tá? Então, o GitHub, pra quem não sabe, é como se fosse uma rede social de programadores. Posso compartilhar um código, né? Posso abrir um forms, por exemplo. Quero fazer uma votação pra alguma coisa, clico no forms aqui e faço uma votação dentro da minha postagem. Sei lá, precisa definir a data de uma reunião geral que vai ter aqui, que vai ter aqui nessa equipe. Data de reunião geral. posso colocar quatro opções de datas ou mais opções, né? Deixo aqui que as pessoas só podem responder uma opção e dou um salvar. Posso manter o anonimato das pessoas na resposta, tá? Isso às vezes é importante. Dou um salvar aqui, ó. Ele vai me mostrar como é que vai ficar a visualização e dou um enviar. Olha que interessante. Ele vai subir esse pool aqui, esse forms aqui dentro. Então, a pessoa pode vir aqui, ela vota, ah, eu vou votar na opção 1 de data e enviar voto. Enviei voto, ó. Ele já contabiliza aqui no resultado. Uma pessoa só votou no dia 1, então é 100% no dia 1, tá? Então, ele já vai atualizando o resultado automaticamente dessa votação. E tem mais várias ferramentas e aí pode ficar pra vocês explorarem, tá? Tem muitas ferramentas aqui que eu posso interagir no postagens. Posso aqui também compartilhar um arquivo. Tem um clipezinho, eu posso carregar um arquivo do meu computador, do meu OneDrive, que é minha nuvem, ou de outras equipes e canais que eu já compartilhei. Vou carregar aqui do meu computador, tá? Posso carregar aqui, então, um arquivo específico, ó. Vou carregar um arquivo aqui, por exemplo, é e-mail. Não, é e-mail, então pode ser. Vou carregar esse arquivo aqui dentro dessa equipe, tá? Ele vai falar onde você quer, qual página, qual pasta você quer carregar esse arquivo. Porque esse arquivo, ele vai ficar hospedado no meu diretório de arquivos. Ele vai aparecer aqui na guia postagens, mas a localização dele vai ser no diretório de arquivos, que é o próximo passo que a gente vai mostrar. Então, ó, carregar arquivos. Beleza? Tô colocando arquivo, vou falar, ó, segue arquivo como tipo, pessoal. Eu posso dar um arroba e mencionar a minha equipe como um todo. se educa SP, trabalho colaborativo. Quando eu dou um arroba e menciono alguém, aqui eu mencionei a equipe inteira, posso mencionar uma pessoa específica dentro da equipe. Quando eu faço isso, a pessoa, ela recebe notificação da menção no meu botão aqui, atividades, que é como se fosse um feed de notificação, igual a gente tem no Facebook ou no Instagram. Se alguém posta alguma coisa com a sua menção no Facebook, você não recebe uma notificação, ó, fulano postou, é, postou uma imagem sua aí, uma imagem com o seu nome no Facebook, tá? Então, você vai receber essa notificação. Aqui é a mesma coisa, você vai ser notificado aqui, ó, fulano mencionou a sua equipe numa mensagem, ou fulano te mencionou numa mensagem, tá? Então, é, o botão de atividade é um botão pra gente ficar ligado com tudo que tá acontecendo em relação a gente mesmo e é um bom lugar pra gente não se perder aí, beleza? Então, ó, segue o arquivo como pedido pessoal, o Ceduca SP, eu mencionei a equipe, todo mundo da equipe vai receber a notificação no botão de atividade aqui no canto superior esquerdo. Estamos falando de Teams. Quando eu clico aqui, ele não vai abrir o Word em outro lugar pra mim, você vai abrir esse Word dentro do Teams. Esse Word aqui, esse arquivo de Word que eu compartilhei, eu compartilhei ele de forma aberta, tá? Eu consigo, várias, até dez pessoas, que é o número recomendável, conseguem trabalhar nesse mesmo arquivo simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o arquivo tá lá na minha equipe, todo mundo que entrar, vai entrar no mesmo arquivo, não é uma cópia pra cada pessoa. então, a gente pode tentar ir eliminando, né, aquele arquivo final 1, final 2, final 3, né, quem fez um TCC, aí, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, sabe o martírio que é. Arquivo final, finalmente, arquivo final, barra, corrigido, arquivo final, barra, corrigido, sangrando de alterações. tem várias nomenclaturas que a gente põe, no final a gente tem 35 cópias de um mesmo arquivo. Aqui a gente pode interagir no mesmo arquivo, ele guarda o histórico de alterações, então, poxa, teve uma alteração, preciso voltar, você pode voltar no histórico de alterações depois, tá, é, então, é um trabalho colaborativo, posso fazer isso no Word, posso fazer isso no Excel, posso fazer isso no PowerPoint, então, que são os, as modalidades de arquivos editáveis, tá, então, posso abrir um PowerPoint em branco, por exemplo, várias pessoas trabalharem no mesmo PowerPoint, isso porque eu compartilhei um arquivo de maneira aberta aqui no postagens, tá, como é que eu faço para gerenciar esses meus arquivos? Eu posso vir aqui, ó, na guia arquivo, então, que está do lado da guia postagens, ó, todos os arquivos que eu trabalho aqui dentro, eles são provisionados aqui dentro da guia arquivos, então, o arquivo ementa que eu acabei de compartilhar, tá aqui, ó, guia arquivos, ele tá aqui, tá, a gente está tratando da equipe do tipo classe, ela já vem com uma pasta padrão chamada material de aula, se eu jogo alguma coisa dentro desse arquivo, dentro dessa pasta, automaticamente, os membros da equipe, no caso aqui, alunos, né, mas as pessoas que eu adicionei como membro, como alunos, dentro dessa pasta, elas só vão visualizar esses arquivos no modo leitura, elas não vão conseguir editar esse arquivo, só os proprietários da equipe vão conseguir editar, e eu posso gerenciar esse acesso, lembra que eu falei lá no começo do SharePoint, que é a nuvem da Seduc como um todo, né, então, cada coisa que eu subo na nuvem, ela tem uma repartição específica dessa nuvem, que é uma repartição específica do SharePoint, que é a nuvem que administra tudo isso por trás, então, eu estou na guia arquivos aqui, o que está funcionando por trás dessa guia arquivos, da minha, da minha equipe, é um espaço específico do SharePoint, e aí eu tenho uma sacada interessante, por quê? Eu posso pegar essa guia arquivos aqui, ó, se eu vier nos três pontinhos, eu tenho a opção de abrir essa guia arquivos do meu canal geral, da minha equipe, eu quero que me leve nesse espaço específico do SharePoint, porque eu quero gerenciar um acesso específico a uma pasta, a um arquivo, então eu peço aqui, ó, abrir no SharePoint, quando eu abro no SharePoint, o que que acontece? Quando eu abro no SharePoint, ele vai me levar para o espaço específico dessa guia de arquivos na nuvem, e aí eu consigo gerenciar tudo aqui como proprietário, olha que interessante, o arquivo ementa que eu subi, está aqui, ó, no SharePoint, só que agora eu tenho uma opção interessante nesse arquivo, eu consigo vir nos três pontinhos dele aqui, ó, e eu tenho a opção, gerenciar acesso, quando eu gerenciar acesso, e aí deixa eu sair do lado aqui que eu vou estar em cima, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver um fulante, vai abrir essa aba, essa aba direita para mim, então quando eu gerenciar acesso, olha que interessante, eu tenho aqui embaixo, Seduc SP, Trabalho Colaborativo, membros, está com a canetinha livre aqui, as pessoas podem editar esse arquivo, mas não, eu quero que as pessoas possam exibir só esse arquivo, e aí a canetinha vai ficar cortada, então os membros dessa equipe só vão conseguir exibir no modo leitura, não vão conseguir editar esse arquivo aqui, tá? Beleza, fiz isso com um arquivo específico, posso criar uma outra pasta, em tudo que eu jogar nessa pasta, as pessoas só vão ver no modo leitura, então eu posso vir aqui, deixa eu clicar fora aqui, em novo, eu posso criar uma pasta, e aí eu vou criar aqui, sei lá, relatórios, relatórios que eu estou pedindo lá, vai todo mundo jogar aqui dentro os seus respectivos relatórios, e dou um criar, ele criou a pasta relatórios aqui para mim, já está aqui, três pontinhos, gerenciar acesso da pasta, vai abrir aqui de novo, deixa eu sair da frente, vai abrir aqui de novo, e aí eu posso vir aqui embaixo, se educa SP trabalho colaborativo membros, venho aqui, pode exibir, então os membros, eles só vão poder exibir essa pasta, ou seja, tudo que estiver dentro dessa pasta, eles só vão conseguir ver no modo leitura, eles não vão conseguir editar essa pasta, tá? Então, eles não vão conseguir editar qualquer coisa que estiver dentro da pasta, então é um bom local para eu depositar relatórios, porque ninguém mais vai conseguir editar o relatório, além dos proprietários da equipe, então se você é coordenador dessa equipe, só você vai conseguir editar os relatórios, os outros membros não, pensando na interação aluno, pode ser um depósito de trabalho, o aluno entra, deposita o trabalho dele, os outros alunos não vão conseguir editar os arquivos que estão sendo postados aqui, eles só vão conseguir visualizar no modo leitura, tá? Então, isso é uma interação super importante para dentro da minha equipe, para dentro aqui do meu espaço de trabalho, então eu consigo gerenciar acesso e consigo organizar os meus arquivos da maneira que eu quiser, tá? Posso fechar o SharePoint aqui? Tudo que eu fiz dentro do SharePoint, quando eu der um atualizar aqui, botãozinho de recarga, quando eu der um atualizar da minha guia arquivos aqui, ele vai carregar tudo que eu criei no SharePoint, por quê? Eu só pedi para ele, ó, me pega esse espaço aqui, guia de arquivos do canal geral da minha equipe, me leva para a nuvem, para o espacinho da nuvem para eu poder gerenciar, então, a pasta relatórios que eu criei lá no SharePoint está aqui, tá vendo? É o SharePoint que funciona por trás dessa minha sessão aqui, e isso funciona para cada canal, para cada equipe, a separação é desse jeito, então, quero gerenciar, quero fazer a gestão digital do meu conteúdo, peço para abrir no SharePoint e faço essa gestão da maneira que eu quiser, tá? Aqui também, ó, consigo criar um arquivo do zero, ah, quero criar um Word do zero, um Excel, um PowerPoint, posso clicar aqui, ele vai me levar para o PowerPoint para criar um PowerPoint do zero, ele vai ser criado dentro do Teams, ele não vai me abrir o PowerPoint em outro lugar, então, vou colocar aqui, ó, sedu e vamos criar, o PowerPoint vai ser criado aqui, vai abrir o PowerPoint em branco aqui, beleza? E aí, eu posso trabalhar nesse PowerPoint com até 10 pessoas conectadas ao mesmo tempo, criando 10 pessoas por um funcionamento mais viável, tá? Então, essas pessoas podem ter conexões diferentes, podem atrasar um pouco o trabalho, então, 10 pessoas é um número até ideal para o trabalho, cabem mais pessoas editando esse arquivo simultaneamente, tá? Mas está aqui, ó, é um PowerPoint, tá? Então, é um PowerPoint que eu consigo abrir as coisas aqui, consigo fazer minha apresentação de slides, tá? Então, tem tudo aqui que eu preciso para executar uma apresentação dentro do PowerPoint. Então, criei um PowerPoint do zero dentro da minha equipe aqui, não precisei abrir lá no Office PowerPoint ou abrir o PowerPoint instalado, está tudo aqui, já está tudo na nuvem, tá? Posso pegar esse arquivo que eu criei aberto e jogar para uma pasta em que as pessoas não consigam mais editar, só consigam ler. Então, é só selecionar ele aqui e colocar, ó, por exemplo, mover. E aí, eu movo para a pasta que eu quiser movê-lo, tá? Então, eu escolho a pasta, ah, quero mover para relatórios, então, vou ver aqui, ele vai para relatórios, olha, ele some daqui e ele vai estar na pasta relatórios, tá? Então, basicamente, né, eu tenho toda a capacidade de gestão dos arquivos que eu crio ou dos arquivos que eu subo do meu computador ou da minha nuvem, tá? É, já recebi essa pergunta, Fernando, putz, todos os meus arquivos estão lá no Google Drive, cara, vou ter que ficar migrando de uma nuvem para outra, como é que eu faço? Aí que está o pulo do gato, aí que está o x da questão, a cereja do bolo. Eu posso, aqui nos três pontinhos, ter a opção adicionar armazenamento em nuvem. Vamos supor que você já tem uma nuvem com vários arquivos prontos. Ah, eu tenho um dropbox, eu tenho um box, tem várias nuvens, né, de armazenamento de arquivo. mais especificamente para vocês, vocês têm um e-mail lá para trabalhar com o recurso do Google, né? Então, vocês vão ter o e-mail, vocês vão ter lá uma nuvem no Google Drive. Quero trazer essa nuvem para dentro da minha equipe. Só clicar aqui, Google Drive, ele vai pedir para você se logar na sua nuvem do Google Drive, e aí você pode trazer o seu Google Drive para dentro da sua equipe. Aí você vai escolher quais espaços do Google Drive você quer sincronizar aqui para dentro. e ele vai fazer essa importação, vai fazer esse escambo entre nuvens, tá? Então, escambo porque é como se ele estivesse gerando cópias aí da nuvem lá do Google Drive aqui para dentro da sua equipe. Isso facilita o seu trabalho porque agora você vai trabalhar com o seu Google Drive integrado aqui dentro. Então, por algum motivo você tem lá as coisas no seu Google Drive, quer trazer para dentro da sua equipe aqui, pode trazer, não tem problema, tá? Aqui ele está carregando, mas ele vai pedir para eu me logar, tá? Como minha conta não é Google, eu tenho até um Google Drive pessoal, mas minha conta aqui não é Google, não vou me logar. Mas é só se você se logar, e aí lembrando, você tem que se logar com o seu e-mail Google, tá? Para ter acesso ao serviço Google e trazer a sua nuvem aqui para dentro. Então, você consegue trazer a sua nuvem aqui para dentro. Ah, sei lá, Fernando, tem uma nuvem pessoal no Dropbox. Beleza, conecta, escolhe o Dropbox e joga o seu e-mail pessoal para se logar, ele vai trazer o Dropbox aqui para dentro, eu abri até o Dropbox aqui, a página do Dropbox para você se logar, tá? Então, eu consigo trazer outras nuvens aqui para dentro que não seja o OneDrive, meu OneDrive, por exemplo, meu OneDrive, ele já está conectado aqui naturalmente. Beleza? Então, gestão integrada com outros recursos terceiros que não sejam Microsoft. Microsoft. Então, é importante, a gente entende que vocês trabalham com vários aplicativos e várias ferramentas ao mesmo tempo, tá? Pessoal, pode estar falando. Posso tirar algumas dúvidas aqui do chat? Por favor. Então, vamos lá. O Gilson pergunta, pode se restringir o acesso aos canais? Pode, quando eu crio um canal privado. a gente vai tratar disso melhor terça-feira, mas quando eu mostrei lá que você cria um canal privado, você só adiciona pessoas específicas nesse canal e só essas pessoas específicas vão conseguir visualizar esse canal privado e esse canal privado vai ter lá um setor de arquivos, todos os arquivos que você carrega ali dentro, só as pessoas que você adicionou vão conseguir visualizar o que está acontecendo dentro dele. Na terça-feira, a gente vai criar canais privados para simular trabalho em grupo, mas eu posso simular esse contexto, eu entendo que às vezes você quer um grupinho privado ali que outras pessoas não consigam acesso, mas consegue, só criar um canal privado e adicionar as pessoas que você quer nesse canal. O André pergunta, como adicionar uma lista de pessoas no grupo criado? Boa, vai ser o próximo que eu vou abordar, eu vou encaminhar para o final, vou mostrar aqui agendamento de reunião e personalização do canal e aí eu mostro como adicionar pessoas, gerar um link, gerar um convite para que as pessoas entrem na equipe. Então, caso eu esqueça, me lembre disso. Tá, o Fernando, tem duas perguntas aqui, que eles perguntam assim, na opção chat, como faço para excluir os chats dos anos anteriores? E tem outra pergunta que é relacionada àquela questão de que eu tenho a equipe do ano passado que continua aparecendo para mim? Tem outra forma, tem a forma de eu excluir ao invés de ocultar? São essas duas perguntas. Tem mais perguntas aqui, gente? Já vou dizer para vocês que tem muita gente perguntando da instalação do off, tem muita gente perguntando das salas privadas, as salinhas que vão ter dentro das reuniões. Se a gente não conseguir mostrar tudo hoje, no começo da aula que vem a gente mostra tudo de novo, tá? A questão de entrar no off, fiquem tranquilos. Exatamente. Tem alguns recursos que eu vou tratar lá no pedagógico que eles são, que eles se sobrepõem aqui, tá? Então, fiquem tranquilos. Beleza? Mas, ó, beleza. Vamos lá no chat. Quero limpar meu chat. Consigo ocultar os chats antigos, tá? Então, posso vir aqui, ó. Nos três pontinhos, consigo aqui, ó, ocultar e desativar notificações. Não quero mais fazer parte desse chat, quero que ele desapareça aqui para mim. Desativo notificações e aí manda ocultar, ó. Ele vai sumir daqui, tá vendo? Sumiu o projeto 2. Aí eu esqueço dele, tá? Então, é uma forma de eu limpar aqui meu chat. E nas equipes, aí, ó, você vai conseguir excluir uma equipe apenas se você for proprietário dessa equipe, tá? Mas você pode ocultar as equipes. Então, lá, tô com o ambiente muito cheio, eu tenho equipes lá do ano passado, três pontinhos, posso excluir a equipe e aí, de novo, se eu for proprietário ou ocultar. Tá? Eu, ó, equipe cálculo 1, 1.000, tá? Mas eu posso vir aqui embaixo, equipes ocultas e aí ela tá escondidinha aqui, tá vendo? Ó, equipes ocultas estão tudo aqui, ó. Aqui, ó, cálculo 1, que eu acabei de ocultar, ela tá aqui. Então, ela fica escondidinha, na verdade, né? Você só oculta ela, ela some do seu ambiente organizado de trabalho. Mas se eu quiser excluir, eu preciso ser proprietário. Lembrando, excluiu a equipe, gente, perdeu tudo que tava tendo. Não tem como recuperar, tá? Então, pensem bem antes de excluir a equipe, salva tudo que vocês querem salvar, porque excluiu, acabou. Perdeu, tá? Bom, vamos voltar aqui, vou me encaminhar para os finalmentes, gente. A gente, a Ana avisou vocês, né, que poderia passar uma meia horinha e tal. Eu decidi aproveitar esse tempo todo, essas duas horas e meia. Eu sei que é cansativo, eu também, eu me sinto cansado, eu apresentando, eu fico cansado também. Mas eu prefiro mostrar as coisas devagar, prefiro prezar uma interação com vocês, aquela conversa inicial que a gente fez é importante, né, para captar percepções. Então, eu gosto de aproveitar bem o tempo nesse sentido, tá? Nessa meia horinha final aí, eu vou mostrar rapidinho aqui o agendamento de reunião, os recursos que a gente tem dentro, tá? A personalização dos canais e dar atenção para mais alguns questionamentos que querem, beleza? Então, do meio-dia, a gente não passa, gente, não quero fazer isso com vocês, beleza? Eu só vou aproveitar o tempo para a gente tratar as coisas com calma, não passar tudo atropelado de novo, né? Igual a Ana falou, faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida, semana que vem a gente começa com isso, porque agora está todo mundo alinhado nos recursos, está todo mundo alinhado em como funciona. A partir daí, aí a gente deslancha no tabogã e vai tranquilo, né? Porque todo mundo está com o mesmo embasamento, tá? A partir da semana que vem, eu já consigo começar dentro do Teams, abrindo uma equipe ou partindo dessa equipe que a gente criou agora aqui e já consigo começar a explorar outras coisas, tá? Então, é bom que nesse primeiro dia a gente está todo mundo alinhado aqui, beleza? Não se preocupem se faltou alguma coisa, a gente tem mais quatro encontros pela frente, gente, não se estressem, tá? Beleza, vamos voltar para a nossa equipe aqui. Ah, no final também, eu vou, eu gerei um código dessa formação e você pode resgatar esse código na plataforma de educador da Microsoft. Lá, ele vai contabilizar horas dentro da plataforma que você pode galgar para tirar certificações ali dentro. Gente, não é certificações oficiais para a secretaria, é uma certificação pessoal digital ali que você está tendo treinamento de recurso do Microsoft. É uma certificação de professor ali para o ecossistema da Microsoft, para a comunidade de educadores da Microsoft, tá? Não confundam as coisas, tá? Não confundam as coisas. É um certificado ali para dentro da plataforma de educadores que eu vou mostrar para vocês como é que entra ali. A plataforma de educadores é bem legal, tem várias trilhas auto-instrucionais de vários conceitos e várias tecnologias digitais Microsoft, tá? Vocês podem vir a se tornar aí um EMI que é um educador inovador da Microsoft, tá? Então, vocês passam a ter acesso a uma comunidade de práticas pedagógicas, de práticas de inovação com vários educadores ao redor do país aí. Tem educadores de escola pública, educadores de escolas particulares, educadores de ensino superior, então, é uma comunidade bem rica e bem ativa, tá bom? E é legal que vocês, se vocês tiverem interesse, claro, essa formação aqui, ela vai dar, eu coloquei pouco no, na plataforma, ela vai dar uma hora e meia, mas aí na próxima, no próximo código, eu coloco mais horas para compensar as horas a menos que teve desse e vocês vão poder resgatar o código da próxima formação. Toda formação eu vou gerar um código que vocês podem resgatar dentro da plataforma, beleza? Fernando, só retomando, então, é uma certificação que não vale para a evolução funcional, não vale para curso, não é certificação da secretaria, é uma atividade que a gente está fazendo com o incentivo da Microsoft e uma certificação dentro da plataforma da Microsoft para cada pessoa. E aí, Fernando, eu só ia falar para você, esse código que você vai gerar que eles vão ter que entrar, ele tem uma durabilidade, porque tem gente que guarda aquele código e eu acho que pode usar depois, tem 24 horas para fazer o acesso. Exato, gente, o código que eu vou disponibilizar, ele não deixe para resgatar semana que vem, tá? Cria o seu perfil na plataforma de educador e resgata. Então, ele dura mais que um dia, eu preciso confirmar quantos dias duram esse código, vou confirmar e eu falo. Mas cria hoje já, é rapidinho, é cinco minutos, você cria um perfil lá na plataforma e resgata o código. Vou mostrar para vocês no final, beleza? Ó, para eu não esquecer de uma pergunta que foi feita, como é que eu faço, aproveitar que eu estou na gestão, limpeza do ambiente aqui e tal, como é que eu faço para adicionar pessoas, tá? De outras formas. Eu posso vir aqui, ó, nos três pontinhos do título da equipe, três pontinhos aqui, gerenciar equipe. Eu posso, em configurações, eu vou ter uma opção bem interessante aqui, ó. Eu posso gerar um código dessa equipe, tá? A gente está falando de código, é outra coisa isso aqui. É um código que eu vou gerar dessa equipe específica, eu posso vir aqui, ó, código de equipe e gerar. O que ele vai fazer, ó, ele gerou um código aleatório, posso copiar esse código, copiei, copiei, e posso mandar esse código para a pessoa que eu quero que faça parte da equipe. Então, por exemplo, ó, vou pegar esse código, vou colar ele rapidinho aqui, ó. Vamos supor que eu estou mandando no WhatsApp, mandei para a pessoa lá, ó, Ctrl V, ó, fulano, faz parte da equipe nossa lá do Teams, colei o código. Ele vai jogar aonde esse código? Quando ele entrar no Teams dele, lá em Equipes, e quando ele clicar aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela, do lado do criar equipe, ó, tem ingressar em uma equipe com um código. Jogou o código aqui, ele vai fazer parte da equipe, é só ele clicar aqui, ó, ingressar na equipe. Ele já vai ser mandado para dentro da equipe que você criou, né, para dentro da equipe que você está convidando ele. Clicou em ingressar na equipe, ele já vai fazer parte, beleza? Esse é um outro jeito, além de eu adicionar membro nome por nome, eu posso, sei lá, vamos supor que eu tenho um grupo com os membros da equipe, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu pego, crio a equipe sem adicionar ninguém, gera um código e mando o código lá no WhatsApp e falo, ó, galera, joga esse código aí que você já vai entrar na equipe direto. É um jeito que te tira trabalho, né, na hora de criar a equipe, tá? Você passa o trabalho para o outro para entrar na equipe, beleza? Outra forma de trazer gente para dentro da equipe, vamos voltar aqui para a nossa equipe, você educa esse P, aqui, ó, eu tenho nos três pontinhos de novo, obter link para equipe, clico aqui, ele vai gerar um link, dou um copiar, mando esse link de novo para qualquer lugar, a pessoa que, eu vou colar esse link aqui, é um link para a equipe, tá? A pessoa clicou no link, ela já vai ser arremetida direto para a equipe, tá? Então, ela já vai entrar como um membro da equipe, só ela clicar no link. Então, tanto o código quanto o link funcionam para trazer outros membros, outras pessoas para dentro da nossa equipe criada, beleza? Bom, gente, para nos encaminharmos aí para as últimas funcionalidades do dia, né? Semana que vem tem mais. Ó, então, postagens, arquivos, a gente tratou de gerenciamento de tudo isso, de comunicação para facilitar nosso dia a dia. Chega de e-mail, gente, pelo amor de Deus, para de encher nossa caixa de e-mail, para de mandar e-mail. Quer tratar um negócio rápido, chama a pessoa aqui, joga na equipe, joga no canal, manda mensagem, tá? Então, uma forma mais fácil, sem mandar mensagem no WhatsApp também, hein? WhatsApp é para mandar gif, figurinha, e-mail e dar risada. Então, vamos usar para trabalho a ferramenta que a gente tem em mãos aqui. Tchau. Então, posso vir aqui ainda e adicionar uma guia. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou personalizando o meu canal. Então, sei lá, vamos supor, lembra lá o Mentimeter que eu fiz no começo? O Mentimeter é um site, né? Eu posso jogar um Mentimeter para dentro da minha equipe aqui. Gente, o Mentimeter não é uma ferramenta Microsoft, tá? Estou fazendo propaganda de graça aqui para o Mentimeter. vou pedir lá um jabá para eles depois. Mas, é só para mostrar aqui, eu trabalho com recurso num site via web, eu consigo trazer esse recurso para dentro do Teams. Posso adicionar ele como um site aqui na minha guia. Vou pegar aqui, ó, um canal novo, tá? Vou pegar um canal que a gente não fez nada aqui ainda, vou personalizar, por exemplo, canal de diretores. Ah, tem um vídeo que eu gosto que meus diretores assistam aqui e aí eu vou pôr esse vídeo com um botão dentro do canal deles. Então, ó, dei um adicionar uma guia, escolhi o YouTube, dou um adicionar no YouTube e aí, de novo, gente, o YouTube desenvolveu uma ferramenta para dentro do Teams, tá? O YouTube é da Google, é um aplicativo terceiro, não é um aplicativo Microsoft, mas ele funciona aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó, vou jogar, opa, vou jogar de novo o, tinha um, Rocha aqui, que eu, eu gosto dele. Então, ó, joguei o termo de busca para o vídeo, o Rocha, carregou. Vou jogar aqui, ó, um roda-viva do Tião Rocha, que ele faz várias reflexões sobre educação. Eu gosto que meus diretores tenham isso, tá? Então, dou um salvar. O, pô, vê aqui uma mensagem do Marcelo falando do GitHub, o GitHub é mais utilizado por usuários Linux. Sabia, o GitHub é da Microsoft, tá? Então, ele tá aqui dentro porque ele é uma ferramenta da Microsoft. O pessoal do Linux usa bastante, eu também já usei, eu uso o Linux também, tem um dual boot aqui no computador, mas o GitHub é da Microsoft, tá? Ó, o vídeo tá aqui dentro. O vídeo vai rodar aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o som com vocês. Ah, consigo. Compartilhar som, gente, ó, tô compartilhando tela com vocês, subo o mouse lá na tela, vai aparecer essa barrinha preta, clico aqui na caixinha de som, o som tá compartilhado agora. Tudo que eu rodar no meu computador vai sair o som pra vocês aí. Ó. Aquela entradinha do Roda Viva, o vídeo tá rodando, ó, dentro da minha vida. Esse vídeo em específico, ele virou uma guia lá em cima, ó, do meu canal diretores, tá? Fiz isso com um vídeo lá no núcleo pedagógico agora. Vou personalizar o núcleo pedagógico. Posso vir aqui e adicionar uma guia, ó. Posso adicionar um site, se eu quiser. Vou adicionar um site aqui dentro pra vocês verem. É, tem um site aqui, ó. Vou adicionar um Mentimeter. Vou fazer uma brincadeira aí com os professores, né, com o Mentimeter. Aqui, ó, Mentimeter. Tá aqui o endereço dele. E dou um salvar. Então, o Mentimeter, o site Mentimeter que eu usei com vocês lá no começo, ele vai virar uma guia aqui dentro. Era pra ele ter funcionado, né? Mas ao vivo a gente sabe que as coisas geralmente dão errado. Deixa eu colocar um outro site aqui. Eu já testei. Funciona, tá, gente? É porque ao vivo ele vai querer que eu passe vergonha com vocês mesmo. Deixa eu adicionar um outro site aqui. Inclusive, eu uso o Mentimeter numa equipe minha aqui associada. Gente, tinha umas perguntas aí que eu vi, o pessoal perguntando se tinha acesso ao vídeo. Sinceramente, eu não sei se na licença de vocês tem. Dá uma procurada, entra lá no office.com e vê se tem um vídeo. O vídeo, pra quem não sabe, é uma ferramenta pra construir mapa mental, construir diadrama, uma ferramenta bem legal. Aqui, ó, site... Eu até respondi a essa pessoa que perguntou, Fernando, que indicando que a nossa licença é A1. Então, verifica lá se o vídeo tem acesso para as pessoas que têm licença A1. É, na real, nem precisa verificar a licença. Só entra no office.com e vê se o vídeo está disponível lá. Se tiver, porque pode usar. Se não, é porque não faz parte da licença mesmo. É lógico que não faz parte da licença A1, tá? Mas dá uma conferida. Deixa eu colocar aqui, ó, seu arco. Tem um sitezinho legal aqui. Deixa eu ver se... Ó, pra pegar o URL de um site, eu posso entrar no site de entrada. Seu arco. Esse aqui é um site de desenho também, tá? Que não é da Microsoft, tá, gente? Vou pegar esse site aqui, ó. Que eu vou jogar dentro do meu... Da minha equipe. Que é o pixelart.com Vou dar um ctrl-c aqui dentro. E aí, jogo o link aqui, ó. Vamos ver se ele vai, né? Se ele não vai falar se eu... Eu faço a vergonha aqui. Talvez não carregue, porque eu estou rodando muita coisa ao mesmo tempo. Meu computador está precisando de uma atualização no hardware. Ele está com dificuldade de rodar um pouco as coisas, tá? Vamos ver se o pixelart vai. Basicamente, ó. Ele vai... Ele vai abrir aqui dentro, tá? Então, se o site não for carregado, você pode clicar. Ele vai te mandar para a aba do site. Mas o site está aqui. Ele é um site de desenho, tá? O pixelart, ele simula... Ele simula desenho em pixel, tá vendo? Ele é quadricoladinho. E aí, você pode desenhar livremente aqui. Eu já desenhei umas coisas. Posso usar... Estou apagando. Posso usar a ferramenta de apagar aqui, tá? Então, posso utilizar, sei lá, o baldezinho para eu pintar algumas coisas. Eu pintei tudo de preto. Tem a caneta. Então, a caneta ajuda eu a desenhar aqui. Posso mudar a cor. Enfim, é um recurso... É um recurso de desenho. Eu só quis mostrar isso aqui que eu estou rodando um site dentro da equipe, tá? Eu posso analisar a equipe da maneira que eu quiser. Se eu vier aqui adicionar uma guia, olha quantas coisas a gente tem para adicionar aqui como guia dentro da nossa equipe, tá? Ó, tem o site, tem o YouTube, tem o PowerPoint. Posso pegar um PowerPoint e transformar num botão dentro da minha equipe, tá? Posso transformar um PDF como um botão dentro da minha equipe. Então, tem várias possibilidades aqui dentro. Fernando, a Daiane colocou aqui no chat que o Visio está disponível sim. E eu aproveito para falar que eu coloquei aqui no chat para vocês, gente, o caminho, o link para o nosso guia do Teams, tá? Então, vocês acessem aí e está lá o guia nosso que a gente fez para vocês de utilização do Teams. Maravilha. Então, é isso. Então, gente, a ideia é que era só mostrar a possibilidade e a capacidade de personalização que você tem dentro de cada canal. Coloquei um site para dentro, coloquei um vídeo do YouTube, aí o céu é infinito. Aí você tem que ver quais recursos fora vocês usam e querem trazer para dentro, tá? Então, aí cada um tem a sua metodologia, seu trabalho, sua ferramenta. Quer trazer uma ferramenta terceira aqui para dentro? Testa, vê se funciona. Ah, utilizo... Tem uma ferramenta que o pessoal está utilizando muito, que é o Padlet, né? Que é uma ferramenta para você criar cardizinhos com portfólios. O Padlet funciona aqui dentro também. Na terça-feira eu vou trazer o Padlet funcionando dentro da equipe aqui para vocês terem uma olhada. Para finalizar, gente, reuniões. Já que você falou do Padlet, a gente fez uma formação no Centro de Mídias, tem lá o Padlet, uma formação completa sobre como utilizar, tá? Eu vou passar aqui depois para vocês também o endereço do YouTube para vocês acessarem lá as formações que a gente fez pelo Centro de Mídias. Maravilha. É verdade, vocês fizeram uma lá com o Hélio, né? Foi? Foi com o Hélio? Isso, o Hélio. Isso, foi o Hélio. E ontem a gente fez o Flipgrid também, que tem aí. É, o Flipgrid também, você traz aqui. O Flipgrid é da Microsoft agora, né? Você pode trazer, ele funciona integrado. Mas o Padlet não é, é um site que você pode trazer aqui para dentro do Teams também. Beleza? Para finalizar agora, gente, ó, reunião. E aí eu vou mostrar para vocês puxarem a reunião de dentro da equipe, tá? Quero marcar uma reunião, sei lá, vai ter uma reunião do Núcleo Pedagógico. Eu posso puxar essa reunião do Núcleo Pedagógico de dentro do canal Núcleo Pedagógico. Então, eu vou puxar a reunião de dentro desse canal aqui. Canto superior direito, ó. Ó, setinha, agendar uma reunião. Então, ó, setinha, agendei a reunião. Coloquei para agendar. Ele vai abrir aqui, ó, os detalhes da reunião. Então, é, reunião 1, Núcleo Pedagógico. Coloca um título para a reunião. Beleza? Preciso adicionar participantes? Não, quem vai participar da reunião são só pessoas que estão na equipe aqui, que já fazem parte do canal Núcleo Pedagógico, tá? Então, não precisa adicionar ninguém se é esse o sentido da reunião. Escolha a data aqui. Vou colocar aqui, ó, dia 12. É, das, deixa eu ver, das 14 às 15h30. Marquei a reunião aí, ó, reunião 1, Núcleo Pedagógico. Pode digitar detalhes sobre a reunião se eu quiser e dou enviar. O que que acontece e qual que é a grande sacada da equipe do tipo classe? Quando eu puxo uma reunião de dentro de um canal da equipe do tipo classe, a reunião, ela aparece aqui para todo mundo dentro do canal Núcleo Pedagógico, né? Ó, tá vendo? Tá dentro do Núcleo Pedagógico. Se eu for no sala dos professores, não tá aqui dentro. Se eu for no diretores, não tá ali. Se eu for no geral, também não tá ali a reunião. A reunião tá aqui, ó, a reunião do Núcleo Pedagógico. A reunião, ela aparece aqui no canal. A reunião, ela vai sincronizar no calendário de todo mundo. Então, se eu vier em calendário, deixa eu ir lá para o dia 12. Vai aparecer para todo mundo aqui, ó, reunião 01, Núcleo Pedagógico. Ih, marquei junto com uma aula de biografia aqui, ó. Mas reunião 01, Núcleo Pedagógico. E também vai chegar para vocês uma notificação na caixa de e-mail do Outlook de vocês, tá? Então, vai chegar lá no Outlook uma mensagem, ó. Meu querido, uma reunião foi marcada. Vê aí se você pode participar ou não. Beleza? Então, você consegue ter todo o rastreio, né, de uma reunião marcada. Você consegue notificar os participantes em três vias, né? No canal, vai ser sincronizado no calendário do time do participante, que tá sincronizado com o calendário do Outlook. E você vai receber uma mensagem na caixa de e-mail também. Então, tem três vias de notificação, tá? Difícil falar, pum, não vi a reunião. Se não viu, liga as notificações aí, tá? Porque ela notifica por três vias, beleza? Então, marquei a reunião, ó. Aqui no calendário, tá no Outlook, tá dentro do canal Minha Reunião, tá? O que eu tô fazendo? Essa reunião eu tô puxando de dentro do meu canal Núcleo Pedagógico, que tá dentro da minha equipe, tá? Fernando, quero marcar uma reunião que vão ter pessoas de fora, né? Pessoas de fora da equipe, pessoas de fora da Seduc. Aí, eu recomendo que você marque a reunião direto no calendário. Por quê? Se você trouxer pessoas pra essa reunião que você marcou no canal, que não pertencem a essa equipe, essas pessoas não vão ter acesso ao chat da reunião, por exemplo. Por quê? O chat dessa reunião vai fazer parte do canal onde ela foi marcada. Então, se eu trago uma pessoa que é de fora da equipe pra essa reunião, como ela não faz parte da equipe, consequentemente não tem acesso ao canal, ela não vai ter acesso ao chat, porque ela não vai conseguir escrever, ela não faz parte da equipe, tá? Se eu vou fazer uma reunião com pessoas de fora da minha equipe, então, eu recomendo que vocês venham aqui no calendário e marquem a reunião direto do calendário. Uma reunião marcada aqui direto do calendário, ela não está associada a nenhum canal, nenhuma equipe. Ela é uma sala de reunião à parte, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, dia 13 às 14 horas. Aí, eu vou colocar aqui reunião. Aí, eu posso adicionar participantes. Vai ter um monte de pessoas. Eu preciso adicionar todo mundo? Não. Mas, eu vou adicionar aqui uma pessoa. E aí, eu posso... Não, gente. Pode participar de qualquer pessoa, tá? Vou colocar aqui, ó, pulano arroba gmail.com. Vou convidar o fulano aqui com o gmail. E aí, ó, dia 13 das 14 às 15, tá? Posso digitar detalhes sobre essa reunião ou não e envio aqui, tá? Só que, marcando no calendário, as pessoas não vão ser notificadas da reunião, tá? Elas não vão aparecer no calendário delas. A não ser que você volte na reunião aqui. Deixa eu ver, reunião dia 13 aqui, ó. A não ser que você volte na reunião. Então, se você quer que a pessoa seja notificada dessa reunião que você ficou no calendário, a parte, você tem que colocar a pessoa no convite aqui como convite obrigatório. E aí, a pessoa, ela vai ser notificada no e-mail dela, tá? Então, ah, como é que eu faço para mandar para um monte de gente? Quando você marca uma reunião e você entra depois no evento marcado, tem aqui, ó, clique aqui para entrar na reunião, botão direito, é, copiar em link. Copio o link e mando para quem eu quiser, aonde eu quiser, o link dessa reunião, beleza? Eu vou parar por aqui no agendamento de reunião. Semana que vem a gente vai explorar, é, recurso dentro da reunião, é, os breakout rooms, mudar o fundo, tá? Então, aí eu faço uma retomada, faço aí uma recapitulação de tudo, porque é muita informação, é cansativo, mas fiquem tranquilos que eu vou fazer uma retomada. E aí, eu parto a partir, eu parto a partir, é redundante, né? Eu começo a partir dessa, da reunião, começo a partir dentro de uma reunião, e aí mostrando os recursos que eu tenho dentro da reunião, tá? Tem a pessoa perguntando quais as diferenças aí nas contas acadêmico e convidado. Convidado foi aquilo que a Ana falou, é quando ela não é do mesmo domínio. E aí, o convidado não vai ter acesso a recursos colaborativos que eu mostrei aqui. Ele está como convidado dentro da equipe, não é uma pessoa externa, beleza? Deixa eu ver aqui. Fernando, ó, eu coloquei no chat, eu coloquei no chat, o site com o nosso guia. Tem algumas pessoas que podem falar que não está funcionando, porque hoje a gente está com uma instabilidade no site da EFAP. Então, tem, tem que não conseguir, na próxima formação a gente coloca aí de novo para vocês, tá? O vídeo nós vamos mandar para vocês a formação. Por favor, colocamos aí no chat para vocês uma pesquisa de satisfação. E nessa pesquisa tem um item que é para vocês colocarem algumas dúvidas que vocês ficaram dessa formação, para a gente trazer aí na próxima formação mais informações sobre essas dúvidas que vocês tiveram, tá bom? Ó, para eu não esquecer, vou colocar o código para vocês resgatarem, vou mostrar a plataforma onde vocês resgatam, tá? Vou abrir aqui, ó, a plataforma, vou colocar o link para vocês, tá? É education.microsoft.com.ptbr, que é o site em português. Vou jogar esse link aqui. Essa plataforma, gente, é o Educator Center, tá? Ó, estou vendo umas mensagens aqui, pessoal perguntando, né, de... Como pegar o certificado, é isso que eu vou tratar agora. Onde está o vídeo desse curso para vermos novamente? Tem um pessoal pedindo tutorial, existe um tutorial, vai, acabou, a Ana acabou de compartilhar aí com vocês. Eu sei que é muita informação, peço desculpas por muita informação, mas infelizmente os recursos digitais, eles são assim, são bem amplos, bem complexos, tá? Como eu falei no começo, é... Não quero que vocês saiam especialistas daqui, a gente está mostrando para que vocês tenham um vislumbre das potencialidades que vocês podem atingir aí com essas ferramentas. Vocês vão usar tudo que tem aqui? De maneira alguma, porque cada região tem um recurso diferente, tem uma necessidade diferente, tem uma demanda diferente. Só estou mostrando possibilidades para vocês aqui dentro. Beleza? Então, vamos lá. É, vou colocar aqui, ó... Ah, a Ana já colocou, né, é ligeiro demais. Education.microsoft.com, está aí o link. Como é que eu faço para resgatar esse código? Antes eu preciso compartilhar o código com vocês, né, está aqui, ó. Desculpa a minha área de trabalho toda bagunçada aí, mas... Está meio caótico essa semana. Vou copiar o link aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, o código está indo embaixo do anunciado da Ana aí, tá? Então, ó... Então, tem as últimas mensagens do Perguntas e Respostas. O link, education.microsoft.com, e o código dessa formação. Como é que eu faço com esse código, Fernando? Você vai entrar, ó, no education.microsoft.com. Aqui eu já estou logado na minha conta. Está vendo, ó? Minha conta demonstrativa aqui. Você vem aqui, ó, você criou uma conta. Se você não estiver logado, vai aparecer aqui em entrar. E aí você clica em entrar e cria uma conta dentro da plataforma, tá? Essa plataforma, olha que legal. Ela tem trilhas de aprendizagem, roteiros de aprendizagem auto-instrucionais, que te gera um ponto de experiência e horas dentro da plataforma. Então, ó, quero saber sobre o OneNote. OneNote Teacher Academy. Vai tratar tudo sobre o OneNote. Aqui está em português. Promovendo um ambiente dinâmico de aprendizagem remota com ferramentas. Quero aprender sobre ensino híbrido. Está aqui. Quero aprender sobre todas as ferramentas do Office 365. E uma e-expert champion Office 365. O título é em inglês, mas está em português. Quero aprender sobre educação para o século XXI. Design de aprendizagem do século XXI. Tem esses e muito mais cursos. Formar professores para criar conteúdo acessível. Sala de aula inclusiva. Minecraft. Formando cidadãos globais. Quero achar mais coisas. Venho aqui em treinamento. Cursos. E aí eu posso digitar termos procurando cursos específicos. Ah, quero sobre o Forms. Tem uma trilha de aprendizagem sobre avaliação em Forms. Ó, Minecraft aplicado e enriquecido. Minecraft aplicado à química. Minecraft aplicado a código. Tem o Reaprendendo Aprender. Que tem essa cara dessa pessoa que nos fala aqui. Falando sobre aprendizagem baseada em projeto. E a Lilian Bassic aqui falando sobre ensino híbrido. A Lilian é uma referência nacional e mundial sobre ensino híbrido. Tem aqui gamificação, aprendizagem baseada em jogos. Comigo com o Leandro Holanda falando sobre essa questão especificamente. Tem a sessão 4 sobre o novo ensino médio. Para quem aí trabalha com ensino médio. Sessão 1, aprendizagem baseada em projeto. Sou eu mesmo falando. Então, aprendizagem híbrida. Tudo isso aqui é roteiro de aprendizagem para vocês. Então, é importante que vocês criem um perfil para vocês ir contabilizando conforme vocês vão completando esses roteiros. Vocês vão ganhando mini insígnias e certificações dos cursos que vocês estão fazendo. Com 20 horas de cursos completas, vocês se tornam educadores inovadores da Microsoft. E podem passar a fazer parte da comunidade de EMAIS, que a gente chama. É uma sigla em inglês. E em junho, a partir de 1º de maio, na verdade, de maio até junho, você consegue submeter as suas práticas pedagógicas com tecnologias Microsoft para se tornar um EMAIS expert. Um EMAIS expert é uma certificação acima do EMAIS. Você passa a ter acesso à comunidade de EMAIS expert. Você pode promover informações para outros educadores. Se tornar um EMAIS trainer. Então, tem vários graus de certificação dentro da comunidade Microsoft de educadores. Então, cria o perfil. Oi, pode falar. Tem uma dúvida aqui, que na verdade, para a gente esclarecer. Gente, se a gente está entrando no site e numa certificação, digamos, da Microsoft, a gente tem que usar o EMAIS Microsoft, né? Então, vamos logar lá com o nosso EMAIS institucional. Na verdade... Na verdade, não, Ana. Não precisa. Mas... Mas para a gente juntar todas as informações, né, Fernando? Sim, sim. Então, você pode fazer com o EMAIS pessoal, mas se você quiser juntar tudo no seu ambiente de trabalho, aí sim você pode usar o EMAIS institucional, tá? Então, cria lá o seu perfil com o seu EMAIS da CEDU. Então, cria o perfil, é seu perfil de trabalho ali, as certificações suas vão estar ali. Você consegue pegar todas essas certificações e imprimir num PDF, tá? Cria o perfil, você vai estar aqui, ó. Embaixo do meu perfil vai ter resgatar código de realização. É esse código que eu compartilhei com vocês. Cola ele aqui, resgatar. Badabim, badabum. Então, ó... Parabéns, você concluiu o seguinte treinamento, custom training, né? Que foi uma formação personalizada. E, ó... Como esse ambiente é demonstrativo, eu resgatei outros códigos de outras formações, ó... Acabei de me tornar um educador inovador Microsoft, tá? Então, ele te fala quando você alcança essa certificação. E aí, se você entrar em meu perfil, aonde que fica essa certificação? Meu perfil. E vai ter aqui, ó... Eu acabei de me tornar um EMAIS com essa conta demonstrativa. E tem aqui, ó... Exibir transcrições. Ele vai gerar as transcrições dos códigos e de todas as formações e certificações que você fez aqui dentro, ó... Ele vai estar aqui, ó... Então, essa aqui que a gente acabou de fazer, ó... Oito do quatro. Custom training, né? Treinamento administrado pelo instrutor, que no caso, tô eu que vos fala. Duração de uma hora e meia, tá? Eu vacilei aqui na duração, gente. Na próxima, eu coloco horas a mais e compensa, beleza? Mas tá aqui, ó... Tenho três horas de curso dentro da plataforma. Eu falei vinte horas, na verdade, são três para se tornar EMAIS, tá? Oi? Pode só fazer novamente como que eu coloco o código, aonde tá, que eles estão perguntando? Fácil. E lembrando, gente, que esse código vocês têm que inserir em até vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas expira o código, tá? Ó, entrou lá, education.microsoft.com, criou o seu perfil. Aqui vai ter um botãozinho, entrar, fazer login, aí você cria a sua conta. Clicou aqui, ó, no seu avatarzinho, resgatar código de realização. Cola o código aqui e resgatar. Aqui eu já resgatei esse código, não vai dar para resgatar de novo, tá? Resgatei o código, onde aparece a certificação? Certificação. Aqui no avatar, meu perfil, exibir transcrições. E aí vai dar lá a certificação desse treino específico, dessa formação específica. Custom Training aqui, vai aparecer a duração uma hora e meia, mas de novo, vacileio horário, na próxima, no próximo código eu coloco horas a mais para compensar isso, tá? Então, com três horas, vocês já, com duas formações dessas, vocês já vão atingir aí a certificação de EMAIS, tá? De educadores inovadores da Microsoft, beleza? Basicamente é isso, tá gravado, caso vocês tenham perdido aí alguma parte. Obrigado, pessoal, que gostou, que tá elogiando, é feito, pensado em vocês. Obrigado pelas interações, obrigado pelas perguntas, pelo tempo, principalmente. Duas horas e meia é cansativo, gente, mas eu tentei fazer o mais leve possível, com interações, com discussões. Essa é a ideia, na verdade, não adianta eu tratar ferramentas, tecnologias digitais, de maneira descontextualizada, só com a ferramenta, tá? Então, essa é a ideia, tá? É trazer cada vez mais interações dentro das limitações que a gente tem no mundo de interações remotas, tá? Então, gostaria de ser mais interativo, mais dinâmico, mas é o que dá pra gente fazer e de aí todas as pessoas que estão participando, né? Não dá pra fazer uma reunião com mil pessoas ao mesmo tempo, todo mundo com o áudio ligado, tá? Então, gente, o código... Ah, aí a Ana respondeu o código, o código tá aí colado já, beleza? Obrigado, obrigado pelos elogios, gente, de novo. Obrigado pela participação de vocês, a gente tem mais quatro encontros juntos aí. A ideia é que seja nessa dinâmica, que seja leve, que seja divertido também, acima de tudo, né? A gente tem que se divertir, dar risada um pouco, frente a tudo que a gente tá vivendo aí. E a ideia é essa, tá, gente? Problemas, a gente tem milhares, mil e um problemas, desde que o Brasil é Brasil, problemas sociais, quem dera a educação pública também, quem dirá a educação pública também, tá cheio de problemas. Eu sou cria da educação pública do estado de São Paulo, eu fiz, toda a minha educação foi pública, inclusive ensino superior, mestrado, e tenho um carinho muito grande, minha família é de professoras do estado de São Paulo, minha mãe, minha avó. Então, eu sempre trago com o maior carinho tudo que eu posso pra vocês aqui, tá? Então, a ideia aqui não é pra resolver todos os problemas do mundo, mas pra tentar driblar alguns e dar possibilidades pra que vocês driblem esses problemas. Aqui é um incentivo pra vocês darem um primeiro passo. Obstáculos vão ter mil, vão ter mil e um obstáculos, mas é importante que a gente faça o melhor dentro das possibilidades e dos recursos que a gente tem, né? Então, cada um sabe o seu contexto, cada um sabe o seu recurso, né? Com o que você consegue trabalhar, com o que você não consegue, o que o seu aluno tem acesso, o que ele não tem, e a gente tem que começar a partir daí. Se a gente for esperar resolver todos os problemas sociais pra gente começar alguma coisa, a gente nunca vai começar nada. Então, a ideia é que a gente dê os primeiros passos, tá? Uma transformação, uma educação, uma mudança, ela tem que começar de algum lugar, ela tem que começar com o primeiro passo, nem que ele seja o mais devagar possível. Tem muita informação? Tem muita. Vocês precisam usar tudo isso aqui de uma vez, de maneira alguma. Que vocês comecem utilizando o Teams pra fazer uma gestão de arquivo e recursos. Tá ótimo já. Se tá facilitando alguma coisa na sua vida, essa é a ideia de uma ferramenta, tá? Aos poucos a gente vai aprendendo com o uso, principalmente a gente vai aprendendo. Não tenham medo de fuçar, de usar, de clicar botão. O botão tá ali, é pra clicar. Clica, vê o que acontece. Deu ruim, volta, desfaz. Então, a gente tem que começar a usar, tá? A gente tem que começar a caminhar num sentido que faça, que preencha nossas intenções pedagógicas, nossos objetivos de aprendizagem. É pra vocês utilizarem tudo da Microsoft? É pra vocês utilizarem o que vai resolver demanda de vocês. Beleza? Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela interação. Terça-feira estamos aqui novamente. Vocês já receberam aí, vão receber o link. De novo vai ter código de certificação. De novo a gente vai propor aí uns debates, umas interações. Tá? Pessoal perguntando aí, consegue fazer curso do Azure? Curto do Azure é em outra plataforma. Joga lá, Microsoft Learning, pra você fazer curso do Azure, tá? Posso trazer semana que vem essa plataforma. Aí é uma plataforma mais técnica, mas se você tem interesse, pode fazer sim. É uma plataforma aberta. Você consegue criar um perfil igual você criou no Educator Center aqui. Beleza? Não sei quem estava perguntando, não se identificou, mas fica aí a formação. Pessoal, abraço. Ana, Carol, Thelma, como sempre aí. Muito obrigado pelo apoio na produção, nas perguntas. E desculpa passar 10 minutinhos do tempo aí. Valeu, pessoal. Forte abraço pra vocês aí. E até a próxima. Descansem de um bom final de semana pra vocês. Quer encerrar, Ana? Falar alguma coisa? Não, não, só vou agradecer. Vamos lá. Gente, obrigado. A gente tá aqui pra auxiliar vocês, então respondam aí a pesquisa, coloquem as dúvidas de vocês. O Marcos pede desculpas que ele não conseguiu entrar. Vamos ver se ele consegue entrar na terça-feira aí pra dar um alô, conversar um pouquinho com vocês. E só lembrando também, Fernando, que semana que vem a gente vai ter overdose minha e sua, né? Terça por aqui. Quarta a gente tá lá no centro de mídia falando sobre avaliação. E sexta a gente volta aqui. Então, acompanha. A gente tá aí pra ajudar vocês, auxiliar, trazendo aí novas perspectivas, novas ferramentas pra auxiliar vocês. Tá bom, gente? Ficamos aí. O que vocês precisarem, contem com a gente. Um beijo. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui, hein? Forte abraço. Descansem. Bom final de semana. E até terça, quarta e sexta. Valeu. Tchau. 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 Tchau.